Bem-vindos a esta sessão... Boa tarde a todos, bem-vindos a esta... Peço desculpa, eu tinha aqui ligado também no Facebook. Boa tarde a todos, bem-vindos à sessão de Ecoempreendedorismo com Emílio Ferra. Esta é uma iniciativa do Festival do Mundo, o festival de sostenibilidade que está a ocorrer até ao dia 17 de outubro e que tem diversas sessões a ocorrerem tanto presencialmente em Lisboa como online, aqui através do Zoom. Poderão acompanhar a programação completa no site do Mundo, mundo.pt, onde ainda se podem inscrever em alguns dos eventos. Para esta sessão, para este webinar, ele será conduzido aqui pelo nosso orador Emílio Ferra, que irá conduzir uma sessão de aproximadamente duas horas. Ao longo deste tempo, podem sempre intervir, podem sempre colocar as vossas questões. Como este é um webinar, vamos pedir que utilizem a ferramenta do chat ou do bate-papo, depende da língua em que está o vosso Zoom, para colocar quer os vossos comentários, quer as vossas questões. Depois iremos redirecionar aqui ao Emílio. Também poderão existir, utilizar a ferramenta do Q&A. Como eu tinha dito há pouco, esta é uma sessão que está a decorrer no Zoom, mas também está a decorrer em direto do Facebook do Festival do Mundo. Agora, sem mais demoras, eu passo a palavra aqui ao Emílio Ferra, para que ele comece a sua intervenção e nos fala um bocadinho de ecoempreendedorismo. O Emílio pertence à Associação Wake Seed, Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário. Olá, boa tarde Emílio. Boa tarde, boa tarde Ana. Obrigado, muito obrigado pela apresentação. Então, eu vou já entrando no tema. O tema é que o empreendedorismo, no fundo, prende-se com a nossa capacidade de ação, de estar neste mundo e de fazer algo por ele. E cada vez mais, principalmente nos últimos 10 anos, tem-se notado essa exigência, essa necessidade de se fazer qualquer coisa bem feita e verdadeira, que é algo que nós nos últimos 2, 3 anos temos sentido de uma grande necessidade. Sentir o que é? Transparência, verdade e olhar para os problemas de frente, não é? Tem-se sido realmente uma população mais jovem que tem tido essa coragem, essa possibilidade, não é? E tem de marcar a diferença. E neste momento, eu, ou seja, entrei neste tema com mais profundidade porque julgo que é por aqui que vamos ter que resolver grande parte dos problemas que se vivem na nossa sociedade, na nossa comunidade e problemas globais, portanto, que já não se resolvem num pelo, ou seja, na Europa ou nos Estados Unidos, não. É no mundo que tem que se resolver. E acredito que será um pouco pelas camadas jovens que se fará essa mudança, ou o começo dessa mudança, mas ela terá que ir a todos os níveis e a todas as vertentes sociais. Então, eu se calhar vou partilhar uma apresentação que trouxe, porque talvez traga um pouquinho mais de luz àquilo que eu pretendo apresentar e dizer. Então, vou tentar por aqui, então, esta tela. E a apresentação, só um minutinho. Ok, então, esta questão do economista, como dizia, pronto, é algo que me é familiar. Eu trabalho nesta área há mais de 30 anos, comecei no apoio a pequenas empresas, entrei pela contabilidade, a economia, também no mestrado de economia social e solidária e após a crise económica e financeira que passámos em 2007 até 2010, acabei por me indicar uma área mais alternativa, apoiando cooperativas, associações e projetos alternativos na busca de soluções e respostas que trouxessem alternativas àquilo que tinha sido feito e que foi feito, mas que não estava correto. Essencialmente na área financeira, com grandes problemas que nós tivemos no desenhar de um modelo financeiro e na utilização do dinheiro e da forma de gerir dinheiro, principalmente a partir dos anos 80, onde a liberalização da moeda e dos bancos e dos empréstimos e da transformação digital, botando o dinheiro digital, versão de zerozinhos, tudo foi possível, principalmente criar grandes crises, como também fazer com que existisse muito dinheiro como nunca tinha havido até então. Mas a forma de utilizar não foi sustentável. Nós, nessa década de 80, vínhamos no fruto de uma economia de crescimento, onde se queria crescer, 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 esgotou-se o mercado, vamos a outro mercado, os adultos não dávamos às crianças, vamos esgotar todos os mercados, porque era o crescimento que estava na sustentação da nossa economia e acreditava-se, acreditou-se, não sei como, mas acreditou-se até a determinada altura que se poderia crescer indefinitivamente. Hoje em dia acho que já se começa a ser, começa mesmo a ser no senso comum que realmente o crescimento não é sustentável, não é possível, o nosso planeta cada vez mais anualmente tem menos dias do ano em que se esgotam todos os seus próprios recursos e cada vez mais, isto é senso comum, é conhecimento comum e procura-se de alguma maneira encontrar respostas para tal. Nos últimos 10 anos, vamos dizer nisso, nos últimos 10 anos multiplicaram-se projetos muito interessantes, muito interessantes mesmo, com muita visão, muita capacidade de entendimento, muita maturidade, mesmo sendo essencialmente feito por jovens e também começou a nascer muita necessidade de desligar, desligar de tudo o que estava montado, de todo o ciclo de montado e procura de novas respostas, novas respostas familiares, de relações, de educação, respostas de trabalho, de alegria e felicidade no trabalho, procura insistente de relação com a natureza, voltar a criar uma relação com a natureza e com o entendimento das leis naturais do planeta onde vivemos. Ou seja, eu vou aqui avançar um pouquinho porque, de alguma maneira, peço desculpa. Enquanto vocês podem ir lendo o que está escrito, eu vou falando um pouco à volta disto, que é o grave problema que começou a surgir nestes últimos 10 anos, além de serem projetos muito interessantes, começou-se a perceber que os projetos não estavam a funcionar. Eles tinham um curso de duração, tinham excelentes ideias, tinham pessoas muito, muito dedicadas, mas não estava a acontecer, numa maior parte dos casos, por insustentabilidade, por incapacidade da gestão financeira e de recursos diversos. Então, nós viemos projetos nascer e viemos projetos a morrer por passado muito pouco tempo. E isso começou a ter algum desânimo, essencialmente no nosso país em específico, começou-se a falar muito da questão de, em Portugal tudo demora muito, é muito difícil, lá fora consegue-se mais rápido e pronto, isto depois vai dar um surto de imigração da nossa juventude, essencialmente, dos nossos grandes valores, das nossas grandes cabeças, para além da crise que se vivia aqui e da crise de valores também, mas não era necessariamente a resposta que precisávamos. O que precisávamos era conseguir aqui implementar a sabedoria que tínhamos e lutar contra as questões que estavam instituídas, as dificuldades que estavam instituídas. Portanto, penso que dessa altura para cá, principalmente nos últimos 5 anos, começou a haver uma percepção muito séria, muito madura também, de que realmente o conhecimento e o desenvolvimento tinha que começar por dentro de nós. Ou seja, antes de fazer um desenvolvimento pessoal, de capacitações, de visões, de maturidade, de valores, não era possível avançar quando nenhum projeto tivesse sucesso. E essencialmente, projetos que não podiam viver sem a partilha, sem a correspondência de uma série de fatores sociais, económicos e políticos, etc. Então, eu acho que talvez tenha havido também uma abertura, outras visões que eram tabu, há 20 anos atrás eram tabu, sejam de energia, seja de espiritualidade, seja do próprio entendimento do ser, como um ser fundamental para o seu bem-estar e o seu bem-estar, então, poder proporcionar um bem-estar à comunidade e estar realmente ligado à nossa realidade, à nossa ecologia. Ok? Então, nos últimos 2 anos, o ecotodismo começou-se a vingar, no sentido que, ok, não é possível se fazer um projeto, se criar uma, realizar algo que eu posso e devo fazer, que eu quero fazer, sem primeiro criar uma série de capacidades e não me desvincular, uma série de realidades que a própria sociedade necessita. Ou seja, eu tinha uma formação em economia, mas, francamente, estava muito zangrado com a sociedade, com toda a razão, então me dedicava a um projeto muito interessante de agricultura biológica, biodinâmica que fosse, permacultura, e não queria ouvir falar em dinheiro, não queria ouvir falar em contabilidade, em recursos diversos financeiros, queria simplesmente encontrar em mim, para as pessoas que tivessem a mesma forma de pensar, indicavam-me à terra. Pronto, mas depois faltava-me a extradição, faltava-me a relação com o mundo mais real, com outra linguagem, com pessoas mais comuns, ainda menos preparadas para a mudança e ainda menos preparadas para este novo mundo. Então, eu comecei, pelo menos na minha rede de contatos, porque foi crescendo ao longo do país, essencialmente em Portugal, mas de Norte a Sul, comecei a ver as pessoas a retomarem o caminho, ok? Eu vou pegar nos meus saberes, eu sou economista, vou pegar nos meus saberes e vou introduzi-los nesta associação, nesta nova forma de trazer uma realidade para o mundo e construí-la também. Então, este círculo entre o indivíduo, a comunidade e a ecologia são fundamentais para a realização de qualquer projeto, mas essencialmente o projeto que nós acreditamos e que sabemos que temos competência para intervir e para o realizar, nesse sentido. Apresento-vos este slide que eu exponho, é um slide muito conhecido, não vou dizer banalizado, mas é que continua a ser um slide fundamental para a criação do ecoempreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo na sua base é, na verdade, a nossa realização, a realização do que nós devemos fazer. O estival do mundo é um ato de ecoempreendedorismo, claro, isso é óbvio, mas muitos outros projetos que não parecem ser também o são. Uma criação de uma empresa, se mais ou menos tradicional, enquanto não ofende os princípios básicos da nossa natureza, da natureza do nosso mundo e de todo o ecossistema no qual vivemos, pode ser um projeto totalmente sustentável e altamente necessário. Imagino, computadores, a reparação de computadores, o recondicionamento de computadores, coisas que são aparentemente tradicionais, mas que são fundamentais para os nossos estudos e para o nosso modo de viver. Então, este slide, no fundo, mostra-nos a questão da economia, da questão social e da questão ecológica e nas suas interações, onde elas se podem tornar suportáveis, viáveis e criativas. Isto é fundamental, isto é algo que depois vocês terão esta apresentação e terão a possibilidade de a ver com calma, mas é por aqui que temos que começar o nosso trabalho. Portanto, é por aqui que nós vamos começar a sustentar o que somos para pensarmos e percebemos realmente o que podemos e devemos fazer. Enquanto se puderem, enquanto vão lendo o slide, eu vou falar um pouco, não do que está escrito, mas daquilo que está inerente ao que está aqui escrito. Pessoas menos jovens que, essencialmente, vidas às crises financeiras e económicas, tiveram uma perceção de que a sua estabilidade, a sua segurança garantida por sistemas comunitários, por uma segurança social e outros, acreditavam que tinham uma vida tranquila até a morte, mas começaram a perceber que a segurança social estava instável, que a garantia de uma possível reforma poderia não acontecer, por ser um emprego que podia não ter duração, grande parte deles perdeu-se e mesmo as novas tecnologias começaram a trazer uma nova possibilidade pessoal mais jovem e menos capacidade de trabalho. Mas, simultaneamente, essas pessoas começaram, como outras, como várias outras, começaram a ter mais oportunidade de fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal, porque também começou a crescer muito trabalho nesta área. Entretanto, as pessoas começaram a perceber que eu não posso continuar neste tipo de trabalho, eu trabalhei 20 ou 30 anos numa determinada profissão e não quero mais trabalhar. Então, começou a nascer a necessidade de o que é que eu agora vou fazer, eu não estou preparado, eu não me preparei, eu estive sempre a fazer o mesmo, como é que eu agora posso mudar a profissão, como é que será possível? Opa, eu até fiz, já posso ser um terapeuta, já me sinto mais ou menos preparado, pronto, questões começaram a surgir, mas, essencialmente, as questões de base foram e essas pessoas começaram a mudar, e eu vi mudanças profundas e sérias, e pessoas que se tornaram muito competentes em novas atividades que nunca tinham praticado, em toda a sua experiência de vida, e foi exatamente por isto que aqui fala, que é, começaram a alimentar dentro de si o que realmente era importante para eles. Portanto, haviam aqui muitas dúvidas, muitas questões, mas sim, foram e olharam e acreditaram aquilo que realmente era importante e que realmente fazia sentido para a sua vida e se dedicaram a corpo e alma. E tiveram, e tenho, tenho tido muito sucesso, eu tenho acompanhado muitos empreendedores, e tenho visto o sucesso de muitos deles, muitos deles tinham projetos completamente inviáveis, num pensamento tradicional, completamente fora dos parâmetros disso, mas como, e realmente foram projetos inovadores, muito sustentáveis, e que têm vingado e que continuam firmes e que têm crescido, curiosamente têm crescido, mas essencialmente têm-se desenvolvido, que é o mais importante, é a capacidade de desenvolvimento e não necessariamente de crescimento. O bem-estar não passa por muito, mas passa pela qualidade daquilo que se tem. Então, passamos aqui a um outro slide, eu faço o parênteses, assim que faça sentido para vós pôr alguma questão, que queiram aprofundar algum tema, que queiram, que possam voltar sempre para trás, podem pôr as questões, não é dubinar, o colega vai-me chamar a atenção, porque eu não estou neste momento a vê-las, mas poderemos sempre interromper o que é necessário e fazer intervenções específicas e partilhar questões que têm. Então, eu aqui gostaria também de chamar a atenção para esta questão da inter-relação. Essencialmente, tudo o que se faz vive baseado num ecossistema e esse ecossistema deve ser respeitado, deve ser alimentado. É o que nós vamos alimentar, é o que nós vamos fazer realmente se desenvolver e possivelmente até crescer com sustentabilidade e com razoabilidade. Então, esta questão da responsabilidade é fundamental nos dias de hoje e para praticar a questão do eco-entre-me do visto. Ok. Então, nós temos aqui estas interações que de alguma maneira vão ser faladas mais lá à frente no nosso diálogo, na nossa apresentação, mas de alguma maneira eu vou chamar a atenção para elas, porque são fundamentais para o entendimento daquilo que eu vou querer esplanar e que eu vou também querer partilhar convosco. Estas interações, algumas delas chamadas complexas, como está no círculo embaixo, são sempre, de alguma maneira, envolventes com a sociedade, elas são para a sociedade e, de alguma maneira, nos dias que hoje correm, com os problemas ecológicos e de sustentabilidade que nós atravessamos, para a continuidade do nosso planeta da forma como conhecimento. Portanto, é fundamental gerirmos o que temos, a nossa água que está no oceano, as nossas energias, recursos naturais que são limitados, que se esgotam, têm-se dado a esgotar. A questão da biodiversidade que foi queimada pelo pensamento económico, principalmente do século XX e, essencialmente, do segundo meados do século XX. Foi muito trabalhada a questão do crescimento e tudo que era feito em alta escala, economicamente poderia ser mais rentável, é sempre a alta escala, esquecendo nós que estávamos a trabalhar sobre o que é nosso, sobre o nosso corpo, sobre o nosso planeta, sobre a nossa terra, que tem os recursos que tem e que tudo é feito para nós próprios. Portanto, nós não precisamos de uma riqueza infinita, financeira, precisamos sim de uma riqueza, de bem-estar e de equilíbrio. Só isso nos pode fazer felizes e só isso nos pode trazer equilíbrio no mundo em que vivemos. Não nos adianta pensar que estamos a construir bases possíveis de vida, da Lua, em Marte, em Vênus, sejam onde for, porque é aqui que nós temos que viver e é daqui que tudo vai nascer e que vai sair. Portanto, é aqui que nós temos que cuidar. Então, ainda não conhecemos o oceano na sua verdade, não exploramos de uma forma equilibrada os recursos que o oceano nos dá. A biodiversidade é fundamental para criar um equilíbrio e criar um planeta saudável e realmente perpetuo até o Sol nos abandonar ou nos clamar. Ainda temos muitos milhões de anos para viver aqui, se soubermos fazê-lo corretamente. Então, de alguma maneira, é tudo isto que o planeta nos dá, todos esses recursos, que nos permite a vida, que nos permite criar então uma sociedade equilibrada, com uma legislação e uma economia que respeitem os verdadeiros valores do humano, que de alguma maneira tem-se questionado muito, tudo o que é transparência, diversos corrupção, o que é a redistribuição em termos económicos, o que é realmente o mínimo sustentável para cada ser humano, como se pode, de uma forma social, viver e equilibrar, estas questões são fundamentais para realmente termos uma sociedade equilibrada. Enquanto nós começamos a desenvolver essa nossa consciência e essa nossa cidadania em questões políticas, questões de ação social, a educação fundamental e a bioeconomia é um chaval que a economia, em novas formas necessárias, seja ela a bioeconomia ou outros formatos quaisquer, que sejam realmente necessários. Isto é fundamental para uma relação com a natureza e uma relação com o humano e um equilíbrio social, se possa haver realmente um desenvolvimento sustentável e viável. Depois, nessas interações complexas, vamos sempre insistir, porque nós vivemos ainda num mundo global, mas muito dividido, com uma biodiversidade ainda muito desequilibrada entre si e com noções de respeito entre diferenças, ainda muitas coisas a ser corrigidas. Digamos que nos últimos anos também de vida houve um crescimento devido às novas tecnologias muito aceleradas, muito rápido e a nossa própria natureza tem o seu tempo, não é? Nós, quando uma mulher espera um fim, tem um tempo de espera de aproximadamente nove meses, não é de nove dias, nem de nove meses, um pouco mais, um pouco menos, mas deverá ser o seu tempo para que seja equilibrado e que seja possível. Portanto, a natureza humana, a natureza em si, do planeta onde estamos, tem regras e o tempo que é necessário, mas as novas tecnologias e, essencialmente, o processo altamente mental têm possibilidade de ritmos e tempos muito diferenciados do próprio ritmo natural. Ok, tem muitas vantagens, mas precisamos de tempo para as amadurecer e saber lidar com elas. Pronto, nós ouvimos muito falar da questão do 5G e, se calhar, das potencialidades em termos tecnológicos que isso pode trazer para a sociedade, mas tem sido muito falado de todos os problemas de saúde e, possivelmente, quase de extensão da raça humana por questões de tecnologia que ainda não estão competidas com a nossa própria natureza. Ela vai se adaptar, é provável que sim, mas precisa do seu tempo. Então, todas estas relações completas, interações entre vários organismos de responsabilidade, de comando, de preocupação, de filosofia profunda, tem que existir permanentemente no pensar de tudo isto e no repensar. Portanto, e se nós não desenvolvermos em nós uma consciência política, social, econômica, legislativa, não vai ser possível. Sejamos nós expert em que área formos, seja qual for a nossa área de atuação. Eu tenho vertentes artísticas, mas se perder todas estas, eu não vou saber se há nenhum. Eu não vou criar a arte que o mundo precisa. Então, eu acho que esta questão de desenvolvimento da cidadania é uma questão também fundamental para que se possa fazer o ecoempreendismo de uma forma verdadeira. Ou seja, nós fazermos a nossa ação, criámos as empresas, fazermos o nosso projeto relacionado com o mundo e com nós próprios e com a nossa sociedade, com todo o ecossistema. Então, chamo-me muito a atenção destas interações mais simples ou mais complexas, mas fundamentais, para realmente passarmos para um novo mundo e uma reconstrução do mundo que temos vivenciado até hoje. Ponho aqui um pequeno slide mais para pôr aqui um pouquinho o tal desafio de relação com as novas linguagens de economia, que apresentam-me muito a questão relacionada com o bioeconomia. E um pouquinho, acredito que a maior parte das pessoas que estarão a partilhar e ouvir esta apresentação têm noções já sérias do que é a bioeconomia, etc. Seja como for, é muita preocupação de retomar o nosso ciclo natural de reciclagem. Nós estamos sempre a reciclar. Permanentemente as nossas células vão morrendo, vão sair, transformam-se em pó, o pó vai alimentando a natureza. Portanto, e a economia do crescimento destruiu grande parte deste nosso entendimento e compreensão de como nós funcionamos, como funciona a natureza. Portanto, uma das ações necessárias a desenvolver no ciclo de educação, nas comunidades educativas, é a relação com a natureza. Os projetos que tenho acompanhado em termos de educação, essencialmente relacionados com os jovens, com crianças e menos jovens, estão a ter ações todas as semanas de relação com a natureza. E se relacionar com a natureza, entender a natureza, jogar na natureza, brincar na natureza e fazer um verdadeiro ciclo. Produção, plantar, colher, entender o que é necessário para que tudo isto aconteça. Então, grande parte das leis que saíram nos últimos anos são completamente inviáveis para a sustentação da natureza, já não digo-se no longo prazo, mesmo no médio prazo e em alguns casos até no curto prazo. Por exemplo, as questões dos incêndios, que saíram N regras para evitar os incêndios e que essas regras estão a matar realmente ciclos de natureza, ciclos de água, ciclos de chuva, porque estamos simplesmente a cortar onde não pode ser cortado. E estamos a tirar o recurso para que o fogo não aconteça, que é a água. Portanto, há uma série de... Tinha que haver uma maior maturidade dos responsáveis políticos, maior conhecimento, maior aprofundamento, para que sim, vamos proteger, vamos evitar problemas, como os fogos que têm acontecido, mas gerindo mais água, gerindo mais floresta, vai alimentar todo o ciclo natural e que vai realmente evitar que os fogos aconteçam logo na sua origem. Mas seja como for, toda a terra precisa de nutrientes, as limpezas existivas que os terrentes têm levado, têm destruído perfeitamente todo o seu ecossistema e todos os seus nutrientes. Portanto, a riqueza do alimento tem reduzido drasticamente a saúde, tem-se a saúde humana e não só. Tem sido... Está perfeitamente posta em risco e estamos a viver realmente tempos de crise profunda, onde cada vez somos mais imunes, ao contrário, desculpa, somos menos imunes, naturalmente estamos mais dependentes de químicos externos e cada vez mais estamos a estar sujeitos a pandemias, etc. Porque realmente todo o ciclo natural está a ser respeitado, portanto, nós não estamos a fazer aquilo que nós somos e não estamos a respeitar aquilo que precisamos. Eu se calhar preciso descansar, eu se calhar não posso trabalhar 24 horas por dia, poderei fazer-lo se calhar uma vez, dizem o plano, uma urgência, mas não posso fazer permanentemente. Todo o meu ciclo natural não está preparado para tal. Há uns que podem só dormir 4 horas, há outros que precisam dormir 10, há outros que basta 8, mas precisamos respeitar-nos, precisamos conhecermos e encontrar os nossos ciclos naturais. Então, isto é fundamental, para se entender o que é este ciclo biológico, o ciclo técnico. Ou seja, nós precisamos perceber o que a terra necessita para respeitar, para permitir ter os ciclos naturais, por isso daí vem a necessidade de recuperar as biodiversidades, recuperar todo aquele ciclo dos nutrientes que vão alimentar a terra, que são exatamente as coisas que caem. Portanto, só um parênteses, não sei se repararam, se tiveram a hipótese de proximidade com a natureza, neste momento de pandemia, que as pessoas recolheram e que estiveram realmente fechadas e que não houve uma série de atividades que habitualmente haviam. Quem vive relativamente perto do campo deve ter notado, e principalmente nas mais pequenas cidades, aldeias, deve ter notado como floresceu toda a volta. As ervas não foram cortadas, eram coisas... E foi incrível como as flores, como todo o ciclo natural, se desenvolveu e se tornou maravilhoso. As terras estavam lindas e que somente andam-se a portar e usam os túnicos para portar e para manter as coisas limpas, como se chamam, elas na verdade não estão limpas, elas estão a ser degradadas e está-se a perder os seus nutrientes, a sua possibilidade de dar as riquezas que têm, entre o oxigênio, a água e todo o alimento que nós também vamos precisar. Então, para além de todos, uma série de complexidades, que não é o tema de hoje, não vamos aprofundá-lo, mas é muito necessário termos esta consciência e aprofundar estes temas para entender realmente o que é necessário, o que é que nós podemos fazer para aquilo que queremos fazer poder acontecer correto ou não. Então, uma das coisas realmente é perceber este ciclo natural de reutilização, de esta biodiversidade, todo este acontecimento, tudo o que nós produzimos deve ser reutilizado e deve ser voltado a ser usado em todo o ciclo, sem piorar, de forma mais, ou seja, minimizando da forma mais possível todos os impactos que nós temos tido e que realmente temos que pensar em como retomar a uma redução destes impactos ambientais que temos tido. A questão das cidades, a questão urbana tem que ser muito repensada, como começar a levar as florestas para o meio urbano, como começar a reduzir o impacto de tanto, é que são milhares ou milhões de pessoas em pequenas áreas, concentradas em pequenas áreas, que torna completamente sustentável a vida de uma forma mais natural. Portanto, esta retomar as cidades ou o campo e o campo às cidades, portanto, esta interação, este ciclo tem que ser repensado, tem que os próprios arquitetos, técnicos e engenheiros por aí fora vão encontrar naturalmente respostas. Na questão da construção natural, há uma série de ideias incríveis, fantásticas, há uma série de projetos muito interessantes, ainda em pequenas escalas, mesmo em termos de pequenas escalas também para sociedades, mas aos poucos são exemplos que vão começando a se alastrar e gradualmente vão se encontrar as respostas em mais largas da escala, garantidamente. Mas temos que começar este ciclo, temos que começar na nossa vida este ciclo, não só em realmente separar e reciclar os lixos, mas em todo o processo de vida e de natureza e de biodiversidade e de ecossistema. Então, nesta questão, neste desafiozinho deste slide, é muito este projeto de bioeconomia com toda esta preocupação de ser mais natural, de reaproveitar processos em tudo que também está em renda, com outros termos para além da própria bioeconomia, mas penso que não vamos agora dividir muito neles. Vamos essencialmente procurar agora aprofundar cada vez mais o vecto-empreendedorismo que tem que começar em mim, tem que começar em nós, no próprio, e sim, se vai alargando para a sua família, para os seus próximos, para a sua aldeia, para a sua pequena comunidade, para os seus amigos e então, para uma forma mais inclusiva para a sociedade em si, em geral. então, de alguma maneira, em termos estratégicos, eu aqui falo, como já citei anteriormente, na questão da literacia e da tomada de decisão, ou seja, é muito importante a consciência, não podemos continuar num modelo antigo, ultrapassado, de eu não sou responsável por tudo, eu estou num sistema, um sistema indivíduo como assim, preparou-me para dar respostas assim, a universidade diz que eu devo fazer assim, e eu os faço assim. Não, está fora de questão, nós temos que pensar, neste momento, o planeta me diz que não podes ficar assim, tu tens que pensar no teu ar, e o que tu estás a fazer se vais ser ou não responsável por amanhã existir, para o teu filho existir, para o teu neto, ou seja quem for, porque neste momento, as nossas ações estão exatamente a destruir aquilo que se foi construído ao longo de milhares de anos, e que estão realmente a levar-nos a um colapso, nós sentimos, pronto, há quem diga que não é assim, mas cada vez mais nós sentimos os problemas a alastecarem-se e o tempo a reduzir-se, sente-se que não é viável, não é possível continuar. Como se tem estado até o mundo. Muitas coisas já estão a mudar, mas ainda são poucas face às necessidades urgentes que existem. E como mudar um sistema complexo como o nosso, em termos sociais, em termos globais, então tem que haver uma intervenção muito mais, muito mais proativa, muito mais ativa de todos, cada um de nós, independentemente da cor, raça, cultura, idade, não interessa, o extrato social é igual. De cada um de nós, não há desculpa para ninguém, de cada um de nós, o que tem na mão, com os seus próprios recursos, têm que fazer diferente e, se possível, melhor. Até o momento. Então, para poder fazer diferente e melhor, tem que ter realmente conhecimento do que é, do que podes fazer e do que não está a correr bem. Tem que haver esta diversidade, tomada de decisão em consciência. Então, eu falo da questão da luta contra a pobreza, explicação social, porque, para mim, pelo menos na minha opinião, e não só, em muitas pessoas, têm apresentado este dano, enquanto não houver equidade, enquanto não houver o respeito da humanidade uns para os outros, e este respeito sabemos que inclui pessoas que querem muito pouco, pessoas que querem muito, mas, ou seja, depois de ter uma consciência e de uma tomada de conhecimento das questões, também há muito mais capacidade de perceber o que é que realmente eu preciso, nesta base do desenvolvimento pessoal, e também do que é que a sociedade precisa. Então, grandes disparidades, haver milhares de pessoas a morrer, principalmente crianças, a morrer diariamente por fome, enquanto desperdiçamos 80% dos recursos, porque não conseguimos consumir, porque temos um sistema altamente consumístico, incapaz de gerir as suas próprias respeito, é um desrespeito, porque nós compramos 10, comemos 2, destruímos 8, sem sequer reciclar, ou reutilizar de uma forma correta. Pronto, então, como é que pode haver este desequilíbrio, como é que podemos ter esta fome no mundo, ainda por cima, estratos completamente inocentes, incapazes de, mas crianças de ter ridado, não conseguem ir trabalhar e pronto, não é possível. Então, tem mesmo que haver aqui uma necessidade de compreendermos que esta pobreza, e há várias nuvens de pobreza, como sabem, mas também a exclusão social tem que ser trabalhada com muito carinho, respeitando o outro, a diferença, mesmo o espaço que o outro precisa para si, mas isto não é necessariamente exclusão, a inclusão é também respeitar o outro e a diferença do outro. Ok? E muitas vezes são diferenças que nos incomodam profundamente e que não conseguimos aceitar, mas são imprescindíveis quando começamos a trabalhá-las e começamos a respeitá-las. Isto é um trabalho que leva o seu tempo e é importante e fazê-lo acompanhado com outros, muito importante, porque senão é difícil, é difícil essa resiliência de uma forma individual. Então, a probabilidade vai ser necessária, ou seja, se temos de ser nós a tomar a iniciativa, não podemos esperar que a sociedade mude, não podemos esperar que os políticos mudem ou que os políticos mudem não somos nós que temos que mostrar pela ação, pela ação correta e justa, temos que mostrar como é que se deve agir. Então, temos que chegar à frente, por isso, a questão do empreendedorismo não como uma questão de chavão da atualidade, mas como uma questão imprescindível para cada um de nós fazer aquilo que deve realmente é fazer, nem que seja ter um emprego simples para ganhar o seu sustento, mas da maneira como faz, da maneira como está apresentando, é fundamental, a diferença neste momento é sabermos o que é necessário, sabermos quem somos, onde estamos e fazer um trabalho longo, contínuo, acho que é um trabalho contínuo de autoconhecimento e passar para fora através desse ecoempreendedorismo por um mundo mostrando a diferença nas pequenas gestos, nas pequenas ações, é isso que vai fazer a mudança, não são as grandes ações, essas só vão acontecer quando muitos de nós tivermos essas pequenas diferenças. Então, a tolerância é fundamental porque o nível de tomada de consciência, o nível de crescimento, nível de literacia, de entendimento das sociedades é muito diferente de pessoa para pessoa, pela sua cultura, pela sua história, pela sua integração social, o país onde está, N dos recursos que tem, N de questões, fazem toda a diferença e obrigam a tempos muito diferenciados entre toda a comunidade, pensando que é a comunidade global do nosso planeta e não só de pessoas, mas de animais, de plantas, de tudo o que envolve na nossa vida. Então, é muito importante começarmos a ter tolerância, compreender o outro e demonstrar ao outro pela uma ação correta como é que se pode fazer. E gradualmente, não é a primeira nem a segunda, mas gradualmente as pessoas vão começar a ver, vão começar a entender e vão começar a integrar também na sua cultura ações corretas, mas tem que ser pelo exemplo e fundamental. Então, isto tudo vai promover o tal empreendedorismo, o desenvolvimento local, porque o desenvolvimento local é fundamental, porquê? Porque o grande crescimento económico obrigou-nos a grandes dispersões geográficas, as grandes empresas, as fábricas, mudaram-se para a China com o pretexto da mão de obra, não é verdade, neste momento, a mão de obra na China não é mais barata que se fosse, se calhar, em Portugal ou na Alemanha, por curioso que se parece ser, mas os custos, os custos associados, os custos todos que estão inerentes a essa deslocação e a todas as questões culturais e por aí a fora, etc, 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 na verdade, o desenvolvimento local é fundamental para voltarmos a estimular aquilo que somos, estimular realmente uma economia de desenvolvimento e crescimento à volta do que é e depois dessa é que podemos então interagir com a proximidade e então gradualmente vamos interagir com o globo dentro daquilo que é necessário em coisas que são possíveis sem criar um impacto negativo em termos ambientais brutal, necessariamente. Então, esta questão mais uma vez deste tempo que tivemos em confinamento na pandemia e se voltou ao teletrabalho, se voltou às reuniões de Skype, se voltou a imenso combustível, a Terra diferenciou-se, devem ter visto em algumas reportagens, o nível de poluição baixou de uma forma drástica, mas uma coisa incrível porque os aviões, as toneladas de óxido vão libertados por cada aviões, por toda a sociedade a produzir de uma forma desenfriada, por um consumo desenfriado e grande parte dele em 80% vai ser lixo, apenas servirá para ser lixo, não tem qualquer aproveitamento, então, tudo isso um pouquinho que foi, a redução mínima que foi trouxe realmente uma questão incrível e as pessoas começaram a ir ao pet e se procurar. Ok, então há produtores de alimentação locais que vão a casa levar as coisas, trabalham biológico, há uma série de questões que se foram desenvolvendo, foi o takeaway, foi coisas que foram criando e foi-se perceber, mas se eu posso ir aqui, porque é que eu vou ter que fazer 20 ou 100 ou 500 quilômetros para ir, uma coisa qualquer que eu tenho ali ao lado, na verdade, sei lá, era mais difícil, não, não é, se não está ali, se não está a correr bem ali, então, a comunidade pode ajudar, pode participar para desenvolver aquele projeto do outro, porque todos fazemos parte de todos os projetos, portanto, o nosso projeto é tão nosso quanto todos os outros, porque ele está numa interação total com todos os outros. Então, cada vez mais, começar por mim, começar pelo que está ao meu lado, desenvolver tudo isto, começar a criar todo o respeito por mim para poder respeitar o outro, isto tudo vai trazer, então, uma questão fundamental que é o desenvolvimento local, tem-se ouvido falar muito, mas é preciso pôr em prática e pôr em prática temos que começar aqui entre nós. Pronto, eu reconheço agora a Diana, que se eu vou falar com ela, na apresentação, eu convém-me fazer qualquer coisa, portanto, sempre desenvolvemos todas as possibilidades, todas as relações e podemos sempre desenvolver qualquer coisa e criar qualquer coisa de mim. Ok, então, se não tivermos a nossa autoestima tratada, vai ser um pouquinho difícil, porque vamos estar sempre todos julgados, até que não é possível, não temos essa capacidade, então, vamos trabalhar a autoconfiança, vamos trabalhar a autoconfiança com a nossa ação, com o apoio dos outros, porque cada um tem as suas valências, e se eu estou fraco em um, posso pedir apoio ao outro, me ajudo a fortificar ali, então, esta autoestima que eu vou ter que trabalhar, vai me dar autoconfiança e vai para, eu vou me incluir socialmente, porque eu não conheço nenhum estudo que diga isto, mas eu, parece-me, poderia garantir que 50% da exclusão social é feita pela nossa exclusão pessoal, nós não nos incluímos em N situações na nossa vida, porque, ou que não sou tão bonito, ou que não sou tão novo, ou que sou mãe, seja lá o que for, e eu próprio não me permito estar em determinados projetos, determinados grupos, determinados encontros, porque acredito que não vou estar ao nível que eu acredito que os outros vão querer o que eu tenho. Então, esta questão da inclusão social passa por nós nos incluirmos socialmente e acreditarmos que podemos estar onde temos que estar, onde podemos realmente levar os nossos valores, os nossos dotes, ou podemos estar a aprender qualquer coisa para nos tornar melhor e mais fortes nisso que somos também. Então, esta questão leva-nos também à questão da autonomia, esta autonomia porque a minha dependência do outro, dependência social, dependência económica, começa a ser muito mais liberto, eu não vou nunca acreditar que é uma, sei lá, uma reforma da segurança social que me pode trazer o resto da minha saúde da minha vida, porque vou estar bem limpo, não vou ter capacidades, não, eu vou trabalhar a minha autonomia da forma como puder, vou ser criativo, vou estar liberto, vou estar suficientemente desperto para ver oportunidades em cada coisa, desde que tenho eu 20, 30 ou 80 anos, desde que tenho capacidades para bater, ok? E então, às vezes não tenho e então preciso de apoio e esse apoio a nível local é muito eficaz. Quando nas aldeias não havia realmente a segurança social a trabalhar, como nós agora nos habituamos nas grandes cidades, etc., realmente a comunidade, a aldeia não deixava ninguém passar mal, cuidava dos fracos, dos alojados, dos incapazes, pronto, cuidava em si, era normal, alimentava, dava casa, pronto, cuidava dentro do que era necessário e do que podia, dentro das valências internas, mas houve sempre este cuidado do outro, portanto, estas comunidades locais vão também ter esta inclusão, vão levar esta inclusão, vão criá-la, vão proporcionar um maior desenvolvimento que o próprio, uma confiança em mim, uma satisfação, isso traz-me a felicidade, a capacidade de posso estar em paz, porque eu sei que nunca estarei sozinho, já não tenho meu pai comigo, nem a minha mãe, mas tenho sempre um amigo, um filho, alguém vai cuidar de mim, a comunidade vai cuidar de mim, então, este tomar a cuidar, a confiança é fundamental, e não se tem verificado todos, está num prédio de 20 andares, com 5 ou 10 habitações, portanto, andar, e nós não conhecemos o vizinho do lado, na maior parte dos casos as pessoas não sabem quem mora lá, ou viram uma vez, disseram bom dia ou não, e, geralmente, há mais conflito entre essas proximidades do que o próprio partilha e inclusão, portanto, o modelo social atual não tem sido muito feliz na questão do nosso desenvolvimento e do nosso equilíbrio, então, o ecoempreendedorismo é uma procura de resposta a estes graves problemas que passamos humanos, sociais, psicológicos, isto é fundamental para nós acreditarmos em nós, nós pôs em prática o que nós somos, para podermos, então, participar, partilhar, responsabilizar, sermos cidadãos responsáveis presentes e podermos, então, entrar em verdadeira inovação e capacitação fundamental. Pronto, eu ponho aqui, se tiverem a possibilidade de ver, ler, ou mais tarde, quando quiserem, será disponível, disponibilizado, poderão, eu ponho aqui algumas questões que tivemos agora no fundo a dizer que necessárias para a pessoa, para cada um, para a comunidade de trabalhar, mas também para as organizações, porque nós somos seres sociais, nós fazemos coisas que não faz sentido sem os outros existirem, eu sou músico, não me faz sentido ser músico se ninguém ouvir a música que eu faço, queramos ou não, isto é fundamental, eu faço qualquer coisa, se os outros não existirem, não vai ter muito sentido, não vai ter muito sentido, não vai ter sentido nenhum, na verdade, então, nós somos seres sociais, que realmente somos uma, será, numa linguagem energética, podíamos dizer que somos todos, todos, partes do mesmo, do mesmo todo, pequenas partículas que fazem parte e se uma delas falha, vamos, podemos inclusive ganhar um cancro, então, todas são fundamentais e todas se alimentam entre si, isto é fundamental, então, também não se, a partir do momento que desenvolvemos as nossas capacidades, tivemos a certeza delas, queremos sair para fora, queremos fazer, queremos realizar, e sim, nesse momento é muito importante pensarmos como é que vamos estar com o outro, como é que eu posso fazer uma comunidade, uma empresa, uma associação, uma organização, seja o qual for, que possa criar projetos interessantes, projetos de maior valor acrescentado e projetos que possam realmente desenvolverem-se até em maior escala, possam chegar ainda mais longe e trazer mais visão, mais possibilidade para uma mudança ao longo dos tempos da vossa própria vida e dos outros. Então, fundamental, a questão de trabalharmos o capital humano, numa linguagem mais tradicional, os recursos humanos, portanto, aquele capital humano que cada um de nós tem, o que pode partilhar com o outro, encontrar estas biodiversidades entre nós, entre o outro, e criar nas diferenças, criar aqui sim o crescimento através das diferenças, são as diferenças que vão nos trazer grandes respostas para o crescente social, essas diferenças na inclusão vão encontrar coisas únicas, mesmo únicas, porque a minha força junta com a força de mais três ou quatro que estejam em harmonia, cada um dando o que tem de si, por muitas diferenças que temos entre nós, vamos criar algo muito poderoso, muito poderoso mesmo. Então, as nossas competências são fundamentais para criar o ciclo de recuperação do nosso planeta, da nossa vida e de criar novamente um planeta livre, saudável, equilibrado, onde se lhe é felicidade. Não é um paraíso, mas muito lá perto. Ok, então, o capital humano, como vocês sabem, cada um nós dá o seu melhor de uma forma integrada, justa, com respeito para o próximo, para nós próprios, isto vai trazer então a criação de riqueza, que é a capacidade de juntar capacitações de cada um e juntas criar algo novo. Isso sim pode fazer uma ilícita, pronto, isso pode criar, pode trazer algumas respostas que precisamos entregar à sociedade e isso se queremos a tal valor acrescentado na criação de riqueza. E começamos a trabalhar então com as partes interessadas, que são, que eu sou o nosso stakeholders, que são todas as partes que nós relacionamos, nós, o cliente, a cadeia de distribuição, o produtor, não interessa tudo que nós, porque é todo o ecossistema social que se relaciona com o empreendimento que nós possamos ter produzido. Então, nós fazemos sempre parte das partes interessadas de muitos empreendimentos, sempre que vamos comprar qualquer coisa, sempre que consumimos, sempre que vendemos, sempre que usamos um serviço, seja o qual for, de educação social, terapêutica, um hospital, qualquer coisa, somos parte interessadas em tudo o que fazemos em toda a nossa sociedade ou em quase tudo que podemos. Ok, isto obriga-nos depois a pensar, eu peço desculpa, isso são temas que carecem cada um deles muito tempo de partilho, de reflexão, mas neste momento, aqui neste workshop, por menos o que se pretende é partilhar questões, é levantar outras questões, é trazer algo novo, espero que sim, ou pelo menos trazer alguns pontos em relação de sinapses que possam realmente fazer crescer alguma questão que está entre nós, algumas dúvidas, possa realmente se pôr no mundo com tudo o que é necessário. Estas formações, geralmente, o que eu estou a apresentar é uma parte inicial, é um entendimento que é possível ser feito e como, é uma parte mais filosófica, podemos chamar assim, e depois passa uma parte prática, como é que se desenha um plano de negócios, um plano de intenções, os nomes do interesse são aquilo que nós quisermos chamar, depois, como é que se desenvolve as coisas, como é que podemos validar se isto financeiramente e economicamente é sustentável, se será viável, que impacto vai ter social, local, financeiro e económico, pronto, então, de plena de comunicação, de marketing, tudo isso são ferramentas úteis, que não devem assustar ninguém, pelo contrário, devem ser trazidas para a nossa casa, para a nossa realidade, para a nossa espiritualidade, mas de uma forma completa, porque tudo faz parte de nós, nós somos seres completos, ok, físicos, mentais, intelectuais, espirituais, psicológicos, afetivos, pronto, sociais, então, nada pode ficar longe de nós para tudo ser equilibrado, todo esse nosso reconhecimento ser equilibrado, então, é muito importante que haja uma gestão responsável para não estarmos a fazer aquilo que vai ser mal para nós e para o outro e estamos a ser nós responsáveis por coisas desnecessárias, por ideias, por deficiências, por conflitos, por motivações momentâneas, pronto, é muito importante nós confiemos, não há possibilidade de fazer este projeto sem criar uma grande confiança em nós próprios para poder estimulá-la no próximo e nos próximos e na sociedade e em toda a comunidade, então, todo este trabalho de forma contínua, pessoal e então depois comunitário na organização vai ter que ser desenvolvido, porque eu não vou fazer um projeto com ninguém ou com várias pessoas sem antes conseguir perceber se estamos a entendermos, se estamos a ser capazes, se não, eu sou capaz e tenho força e levo isto para a frente, ok, então, mas eu possivelmente vou criar um projeto que não me interessa, vou fazer qualquer coisa que não está dentro dos parâmetros que eu gostaria que estivesse, que respeitem realmente todo o ecossistema, toda a biodiversidade, todo o planeta, tudo, e que faça qualquer coisa que seja útil para a nossa sociedade, para mim, para os outros, para os meus descendentes e por aí a frente. Então, vou-me esforçar por entender o que é uma gestão responsável, entendê-la, compreendê-la, estar presente em mim, se eu seja uma gestão que é capaz de responder para os seus hábitos, vou tentar fazer tudo para criar um equilíbrio económico e financeiro, vou fazer o possível que toda a produção, seja ela de um serviço, de um produto, o que seja, seja humanizado, tenha como base os valores de respeito àquilo que nós já não somos e ecossistémica, como é óbvio, uma humanização integrada num plano de vida, num plano social, unidade, local, internacional, não importa, mas integrada, que tenha uma política, uma estratégia, nós não podemos nunca deixar de parte a parte política, independentemente das experiências menos positivas que temos tido das questões políticas ou financeiras, isto faz parte, isto é importantíssimo, não há nenhum projeto que não tenha uma questão política e estratégica que tenha sido muito bem cuidada, ela é fundamental e é importante que nós percebemos a essência das coisas, estudar um pouquinho de filosofia que seja preciso, mas entender os valores e a base das coisas porque senão não nos é possível criar algo que vai em contra de nós, se nós não nos entendemos, se nós não percebemos que nós somos e não queremos fazer um esforço por isso, não vamos conseguir criar nada, vamos estar sempre na posição de vítima, de afogo porque é assim, porque me chamaram, pago-me porque eu preciso, nunca sou responsável, nunca vou ser responsável por nada, não sou responsável por mim, por os meus, por ninguém, mas depois, pronto, às vezes levam-me para a cadeia, porque, ah, não sei, porque a sociedade é desonesta, não, nós temos de ser responsáveis porque nunca vamos ter nenhum problema de estar onde estivermos, nem que estivemos presos, mas eu fiz assim porque era assim, como é que se está? Não estava de acordo, mas foi interessante, então eu tomo uma política consciente e é fundamental que sejamos conscientes porque nós não estamos no mundo, estamos a vegetar, estamos a esperar que o tempo passe, qualquer morte desceu, não sei. Ok, pronto, então, como vos falei, este valor cultural é fundamental, eu não conheço uma organização com sucesso que exista, que tenha permanecido, que não tenha um valor cultural, tem valores de base, tem razões para estar, tem algo que deve defender, isto é fundamental, alguns não são valores muito interessantes porque não estão de acordo com as normas da natureza, com as nossas normas humanas e é bom pensar nisso, repensar isso, portanto, ter uma estratégia bem pensada e então definir e perceber quais são os nossos valores culturais em termos de grupo, de comunidade, de ok, este é o nosso projeto, estamos num projeto de permacultura, temos 15 pessoas ali juntas, ok, qual é a permacultura? A permacultura, eu já disse tudo, ela tem valores, será que diz? Vamos ver, como nós estamos em determinado tipo de relações, a permacultura dá a resposta a tudo, dá ou não dá? Dá, ok, tudo bem, ah, mas se eu, pronto, deixe que dê tal, mas temos um valor cultural e vamos entendê-lo, vamos aprofundá-lo para perceber quais são os nossos valores e quando nós sentimos que a nossa harmonia interna não pede mais aquele valor, podemos para a comunidade ou podemos retirar deste projeto e ir para outro que seja mais adequado e menos próprio. Agora, o projeto, a organização, vai ter que ter responsabilidade social. Esta responsabilidade social também é conhecida em formas mais estruturadas, nem sempre pode ser tão interessante, porque muitas vezes é considerado que é usada para comatar os erros que a própria organização comete, dando um exemplo, uma organização de cariz petroífico, ok, explora petróleo, então tem garantidamente que vai ter uma responsabilidade social ou um relatório de responsabilidade social muito bem feito e muito caro, inclusive, porque sabe que está a cometer um pecado à própria natureza, que está a cometer algumas situações, mas sim, nós continuamos a conseguir o petróleo, nós continuamos a precisar estar a fazê-lo, ok, é um princípio de qualquer coisa, mas pode não chegar porque isso pode não garantir que a sustentabilidade do planeta a ter, mas não sei quantos anos que ele vai aguentar aquilo. Então, é muito importante que nós cremos uma verdadeira responsabilidade social, se possível, não vamos fazer algo que não é harmonioso com aquilo que nós acreditamos com os nossos valores. Então, se o petróleo não é, e se nós precisamos de petróleo, ou atualmente, por exemplo, o petróleo para fazer movimentar grande parte de tudo, de tudo o que se faz, a indústria, etc, etc, então vamos criar alternativas, ok, então por que não? Vamos criar alternativas que possam realmente trazer ao planeta, isto é responsabilidade social, outras formas de energia, ok, será que a solar, a solar, a eólica, pronto, ok, então vamos lá, então, espalha neste lado, mas o que é que eles têm, então vamos estudar, vamos aprofundar o nosso conhecimento também técnico, e não só, vamos explicar elementos que possam nos ajudar nisso, e vamos procurar fazer alguma coisa que possa resolver o problema, ok, em vez de criticar o outro. Quando nós fizemos bem, aí sim o outro pode ter que mudar, porque se calhar já não é preciso tanto de petróleo, um dia que realmente não seja, mas vamos tentar mudar as leis, etc, vai ser muito complicado, porque lá está, é um poder instituído que comanda os órgãos de, então temos que ser nós a fazer e implementar, quando tiver implementado em número suficiente, as pessoas vão começar a abrir e depois espalha-se, e depois é muito rápido, é muito rápido, tem que haver um número mínimo, se são 100, se são 100 mil, não sei, mas temos que fazer, então comecemos em casa, comecemos na nossa localidade, na nossa comunidade, na nossa organização, ok, esta responsabilidade social também é ambiental, ok, grande parte dos chamados multimilionários, dos grandes empreendedores ou das grandes empresas, que nem sempre têm um impacto ambiental engraçado, interessante, ou mesmo social, de uma forma geral preocupam-se em ter estas questões asseguradas e têm realmente uma parte de valores, umas fundações, etc, etc, que pelo menos diz, não, nós todos os anos ou todos os meses mandamos x milhões para isto, apoiamos o seu homem daquilo e blá blá blá, blá blá, pronto, ok, mas temos que fazer realmente, temos que ser sempre no nosso projeto, temos que ter esta preocupação, ok, eu posso, nem que seja 1% daquilo que eu consegui produzir, deve ter uma preocupação, eu já estou, se eu estou a fazer um projeto equilibrado, economicamente, financeiramente, ambientalmente, etc, já equilibrado, já responsável, eu já estou a ser responsável socialmente e ambientalmente, mas ainda posso contribuir para algumas coisas e melhorar e tentar atrair, sim, a atenção para o meu projeto, para que as pessoas ainda mais conheçam e mais chegam longe e melhorando a qualidade de vida dos que estão mais próximos, isto é fundamental. Então, o equilibradorismo começa dentro, começa a ser estruturado, a vir para fora, a encontrar o outro e então, e sim, vamos trabalhar o projeto e o seu meio envolvente e isso sim é possível, não impossível, mas possível. Então, eu estou aqui a falar, não sei se há questões, se posso continuar, se querem fazer um pequeno intervalo, não sei se tem alguma situação que gostassem de pôr, ok? e, Mídio, por agora não há questões, portanto, eu penso aqui aos participantes que nos estão a ouvir, quer seja no Zoom, quer seja no Facebook, que caso tenham alguma questão, alguma dúvida sobre ecoempreendedorismo, podem colocar no nosso chat ou no nosso live do Facebook. Aliás, se estiverem, por exemplo, também a pensar no vosso próprio projeto de empreendedorismo ou na vossa própria ideia e quiserem aqui algum comentário ou algum apoio do Mídio, pode também colocar, pode ser uma forma positiva de pensar em ideias de negócios sustentáveis, não é? Agradeço. Pronto, eu não sei se o Mídio também quer partilhar aqui algum projeto sustentável ou algum negócio sustentável que vá um bocadinho na linha daquilo que está a falar, que tenha acompanhado, que tenha ajudado, para também dar aqui algum exemplo de projeto. Posso falar em vários. Ok. Dá-me só 10 segundos para eu ver um bocadinho de água, porque tenho que falar de um pouquinho mais do que há, está bem? Acho que também vai ser importante aqui para quem nos está a ouvir de ter, assim, alguns exemplos de ideias de pessoas que pegaram um problema que identificaram à sua volta, não é? Que tinha a ver com sustentabilidade e que tenham tentado resolver e com isso tenham criado o seu próprio trabalho e o trabalho de outras pessoas nessa lógica de ecoemperiantismo. Ok. Ok, Diana, olha, de alguma maneira eu vou falar um pouquinho por mim no percurso que fui fazendo e os projetos me foram chegando e fui acompanhando, que eu vendo você é um pouquinho mais pessoal, mas depois posso falar de outros e a própria Diana conheces muitos também, se quiseres lembrar por alguns, me agradeço. Está bem. de alguma maneira eu me ouvo também pela paixão e tento que essa paixão não seja cega, que seja uma paixão equilibrada e acredito que o coração tem mais capacidade de equilibrar pequeno, a parte intelectual perde-se mais facilmente, perde os valores do que o coração, então a paixão é fundamental e de alguma maneira início foi mais a dor do que a paixão, foi realmente já ligado a projetos de maior dimensão, empresas mais grandes, industriais, etc. E nessa fase do 2008-10 passei momentos menos interessantes, menos engraçados, porque sempre tentei levar nessas organizações questões de capacitação, formação dos quadros, uma visão, uma direção dessas empresas, dessas produções para algo mais equilibrado, mais humanamente falando, mais um encontro do que era realmente necessário. Mas não é fácil. Na economia tradicional não era fácil, principalmente já há esse ano de trás, ainda um pouquinho menos fácil, porque não se tinha tanta noção, tanta consciência dos problemas que a traçavam, ainda não havia tanta consciência, porque já havia essa consciência, mas era muito pequena em termos de generalizar, mas gradualmente. E depois com a minha aproximação, com esse estudo dentro da questão de, perdão, de economia social e solidária, etc., comecei-me a aproximar e apanhei também em Portugal uma fase que Portugal estava realmente ávido de alternativa, ávido de respostas, já com muita informação a chegar do mundo inteiro e também os canais internet, com todos os meios mais desenvolvidos, muita informação a chegar e realmente tínhamos que mudar. E nesta mudança, eu ao estar-me nestes projetos, vou-me aproximar de N projetos que estavam realmente a fazer um pouquinho da tutoria, o acompanhamento de novos projetos, pessoas tinham uma ideia para pôr em prática e vou encontrar coisas muito interessantes, mesmo muito interessantes. então, desde pequenos projetos, desde pessoas que eu, pá, vou fazer uma, pá, vou ter bugos que estão a entrar em extinção, aqui perto de Lisboa, Albino, pronto, grande parte destes projetos, muito engraçados, não souberam subsistir, não tiveram o cuidado de se planear, de ter os recursos, de cuidar dos recursos, de pensar que também era preciso um dinheiro ou recurso diferenciado, mas que servisse ou que substituísse o dinheiro, pronto, muitas dificuldades, mas com sucesso começaram a ser projetos com pessoas com muita paixão também e que estavam muito relacionados com questões da agricultura, ok, estamos a falar da biodinâmica, da permacultura, da biológica, e começaram a perceber e começaram naturalmente a dedicar-se, até mesmo, curiosamente, o cansaço das grandes cidades e de uma vida altamente estressante, muito longe do relógio biológico, já se nota, já se nota e não é de agora, realmente já tem 10, 12 anos em Portugal e tem havido muita procura de sair um pouquinho, ali perto, estou aqui ao lado da cidade, mas já estou no campo e já posso fazer uma hortinha e depois as pessoas começaram a se juntar. Então, comecei a conhecer projetos que nasceram há cerca de 10 anos, muito relacionados com questões da agricultura, da agricultura começámos a ver as questões da energia e surgiram projetos muito interessantes, também relacionados com a própria painel solar e, seja, energias recicláveis, etc., pequenas alternativas e pequenos projetos e já menos pequenos projetos, já em grandes projetos e depois um muito interessante que pude acompanhar com grande proximidade foi essencialmente a questão do financiamento social e sustentável. Ok, foi pensar o que é um banco, porque é que nós não temos bancos em Portugal que sejam sustentáveis porque não são ou não têm sido há muitos anos que há não são e porque não temos aqui financiamento alternativo e financiamento ético e bancos éticos. Então, foi a possibilidade de conhecer não só alternativas ao dinheiro tradicional saindo de um banco tradicional mas também a outro tipo de recursos entre eles a partilha, etc. Pronto, eu não estou a dizer os nomes destes equipamentos mas posso dizer e podia até ter até devia ter aqui um slide com N projetos que tenho acompanhado que acompanhei e que têm feito trabalhos incríveis mesmo no nosso país. A Wake Seed é um deles é um projeto que já me acompanho há alguns anos mas com uma vertente mais técnica como contabilista e envolvido dentro do projeto há menos tempo há um ou dois anos sensivelmente fica com a área da bioeconomia e por exemplo a Wake Seed diferenciou tanto já que estamos aqui com ele diferenciou-se por procurar quatro áreas de sustentabilidade básicas e necessárias para se desenvolver qualquer projeto a área do desenvolvimento pessoal quem sou como sou trabalhando questões de base de raiz como relacionar com a pessoa como crescer como entender e também uma parte realmente de terapia de cuidado humano onde vai buscar algumas processos medicina alternativa etc que cuida e que também está na base do desenvolvimento humano um outro projeto mais dentário da agricultura que é a agrofloresta todo o projeto está relacionado com questões da natureza e da produção agrícola e é um projeto muito interessante que tem lançado por exemplo a questão do circunstamento é um projeto lindíssimo que é desenvolvido por essas colegas em engenho internacional e que no fundo as pessoas baseiam-se na sequência das informações que a parte que vocês naturalmente conhecem de Monsanto e de podemos um dia deixar de poder ter as sementes e ficar totalmente totalitário em grandes empresas como a Monsanto e outras que possam parecer do género ficar as donas das sementes então nasce-se ter conhecimentos que cada pessoa guarda umas sementes vai produzindo-las vai guardando-las e vai trocando com outras pessoas da proximidade com outras sementes o que garante que são as sementes mais possíveis limpas vamos chamar assim biológicas etc e vai partilhando estas sementes com outras pessoas garantindo que cada vez mais estas sementes são guardadas por vários produtores por várias pessoas que nem que tenham sol no seu quintal e vão guardando depois há encontros a nível nacional a nível também locais onde as pessoas fazem troca de sementes então olha o meu feijão é diferente pronto então que garante que haja assim depois há em termos internacionais esse projeto é desenvolvido pela nossa área da agrofloresta e a agroprodução etc e depois também tínhamos uma área que entretanto tem estado a substituir que era uma área realmente de empreendedorismo e de desenvolvimento também pessoal mas pela área do empreendedorismo do cuidado de levar portanto comunidades favorecidas etc uma possibilidade destas comunidades serem inclusivas serem integradas desenvolverem projetos e agora neste momento também coloquei a economia a procurar um pouquinho mais compreender nessas comunidades as possibilidades e o entrar noutros mundos eu desenvolvi o projeto através da empowertoria mais pessoalmente e fui desenvolvendo mas cuidando mais de uma área mais técnica da contabilidade da economia mesmo a questão do financiamento possibilidades de mais alternativos mas sempre juntamente com outros parceiros depois esta questão do financiamento social banca ética começou-se a desenvolver numa associação que era a CELTOS com pessoas profundamente conhecedoras dos meandros bancários e dos meandros do financiamento da consultoria financeira internacional portanto começou-se a desenvolver e fez muitos trabalhos mesmo chegando ao ponto de já ter alguns encontros nacionais já vários encontros nacionais de grande porto trazendo muitas pessoas internacionais responsáveis donos de bancos éticos um e outros projetos de financiamento sociais por aí fora que atualmente já é uma cooperativa e tem desenvolvido ou está tentando desenvolver também esse financiamento social trazendo realmente possibilidades de financiamento para comunidades com poucos recursos sem capacidade que não se conseguem desenvolver porque realmente nunca chega a possibilidade do recurso lá ok então com grandes dificuldades como podem imaginar portanto trabalhar com com hardcore da nossa parte social financeira é difícil não é fácil e demora tempo mas não se tem existido portanto chama-se a cooperativa é Facebook que tem estado no terreno e tem desenvolvido já tem muitos membros individuais empresariais associativos que estão nesta procura nesta tentativa trazer um banco ético banco próprio que permitiria que as pessoas possessem o seu dinheiro e deixem de pôr em qualquer outro que não nunca podem saber onde ele é investido onde ele vai ser promovido se é para a guerra se é para a exploração não sabemos não podemos estudar visitamos temos um juro ou não e está ali pensamos que está bem guardado ou não porque sabemos que os bancos éticos claro que estamos a falar em dimensões muito inferiores ao banco tradicional mas a remuneração geralmente é similar aos outros bancos ao maior a garantia que o dinheiro que entra lá não sabemos de onde vem pronto é que ele deposita mas a garantia onde é financiado sabemos portanto os bancos éticos espelham a quem é financiado o dinheiro que o projeto é um projeto de sustentabilidade ambiental de energia alternativa de agricultura não sei o que ele tem que lá e só pode ser para esses fins que sejam que sejam de sustentabilidade ambiental e etc o mercafé não ah pá mas quem sabe um banco ético maior que seja já um empreendimento um café só biológico e alimentação pronto quem sabe até seja financiado mas em geral nem isso é financiado então isso é divulgado eles têm sempre nas suas páginas a quem é financiado por que valores como é que está a retoma e curiosamente enquanto tivemos falências de muitos bancos e por aí a fora principalmente desde 2010 para cá nestes bancos nunca houve um caso de uma falência só um pequeno banco europeu teve um problemas porque houve um projeto grande que tinha financiado que foi abaixo e teve problemas quase a falir mas os outros bancos não o deixaram entraram apanharam e nunca aconteceu um problema então é fantástico que nós produzimos o dinheiro e sabemos que ele é bem aplicado e para isso dá-nos garantia ainda por cima temos uma rentabilidade se quisermos pensar assim geralmente similar ou ainda superior ao tradicional portanto superior são pequenos valores claro mas é um bom investimento só que trazer um banco para Portugal não é muito fácil nem o banco de Portugal está muito disponível para isso os capitais poderia não ser impossível conseguir os capitais necessários de princípio para abrir poderia não ser por aí a grande dificuldade porque acreditamos que poderia-se envolver muitas pessoas mas com toda a complexidade que tem os custos de manutenção porque lá estão abrir uma agência ter uma caixa de banca etc é caríssimo são bilhões então os bancos éticos em geral tem um escritório praticamente virtual tem um consultor que tem o seu portátil debaixo do braço apanha o convói e vai até trás os montes avaliar aquele projeto de permacultura se realmente está errando as condições necessárias para vocês sabem quais são os negócios os canais de distribuição ou seja é um consultor que não só vai aprovar o empréstimo mas vai ajudar os ecoempreendedores a possibilitar ter um projeto válido que garante todas as linhas necessárias para que aquilo seja sustentável financeiramente economicamente as cadeias de abastecimento tudo é muito interessante mas é um trabalho muito árduo mesmo em termos de projetos europeus na procura de obter fundos para tal é complicado tem sido muito difícil Portugal é pequeno o impacto talvez também não ajude mas é difícil tem sido bastante difícil mas tem-se trabalhado tem-se conseguido fazer algumas coisas em termos de apoio ao como é que as pessoas que tiveram realmente problemas e se ficaram solventes ficaram falidas e mesmo algumas pequenas organizações mais que a disponibilidade vai-se tentando ajudar algum apoio digamos que a escala ainda é pequena mas é um trabalho que está a ser feito e que a qualquer momento pode conseguir uma escala maior é uma questão de conseguir e depois os próprios bancos éticos podem financiar eles estão disponíveis eles vêm são muito acessíveis em geral são muito próximos este é um projeto que eu acho maravilhoso também está muito perto das questões de trabalho e da necessidade de financiar estes empreendedores e com empreendedores e os que eu acompanho pessoalmente tem sido alguns geralmente a questão do dinheiro ou do dinheiro necessário para financiar o seu projeto eu tento sempre que a pessoa consiga pôr aquilo como último recurso ok eu tenho certeza que vai haver outros recursos outras pessoas outros amigos outros não sei o que que possam permitir aquilo acontecer então é por aí quando nós vimos não agora precisamos mesmo destinos de valor só aí é que nós vamos a ver então ok faz-se um crowdfunding faz-se não sei o que vamos ver se pronto vamos procurar possíveis respostas outros projetos também pronto muito interessantes que têm a forma de crowdfunding também têm crescido têm crescido muito possivelmente também têm qual é que é a sua a sua experiência têm conseguido financiar se calhar muitos projetos sim de pequena dimensão sim sim por exemplo o caso do mundo também o fez e muito bem feito muito bonito agora eu acho que ainda estamos numa fasquia quer dizer isto tem crescido eu penso nos últimos dois anos sensivelmente mais ou menos nos últimos dois anos o crowdfunding tem crescido imenso mas imenso muito e o conhecimento das pessoas e vejo pessoas com projetos não tão perto do chamado alternativo se quisermos que é uma palavra errada claro mas cada vez vai ah se calhar fazemos o crowdfunding ok para pequenos valores e muitas vezes é o suficiente pequenos valores e pelo menos é o valor que nós precisamos para cobrir algumas despesas para também pronto para toda esta boa vontade que geralmente as pessoas têm na parte são voluntários etc também têm a possibilidade pelo menos os seus gastos serem ressarcidos etc é fundamental mas sim os projetos têm cada vez mais vindo a crescer grande parte deles felizmente nem se precisaram ou seja conseguiram todos os seus próprios recursos conseguiram se instalar começar a crescer e têm crescido alguns deles até trabalhem com financiamento da opção de financiamento colaborativo que também pode ser bastante bastante interessante muito interessante eu por exemplo estou-me aqui a recordar da Copérnico que é uma cooperativa de energia que existe em que no fundo qualquer pessoa pode contribuir e dar um determinado valor para financiar um painel solar escolhe qual é que é o projeto que quer apoiar tem algum retorno daquilo tem uma determinada taxa de retorno mas o projeto consegue ir para a frente e normalmente são projetos que utilizando o sistema de financiamento normal não teriam esse investimento não seria fácil eu acompanhei a Copérnico muito próxima até como técnico e a Copérnico teve que lidar com algumas realidades difíceis até a própria questão da eletricidade e do todas as normas que estão relacionadas podes vender ou não podes etc tem vida a mudar também e com a questão do financiamento foi muito inteligente ou seja é uma cooperativa e realmente qualquer pessoa desde que seja cooperante ou torna-se cooperante no momento pode financiar os projetos inicialmente eram meramente projetos que estavam relacionados com entidades públicas bibliotecas museus escolas etc e é muito interessante porque abriu a candidatura para se resolver ou seja temos aqui uma escola ok vamos para o painel solares para esta escola ser alimentada por este tipo de energia alternativa em 80% 100% então precisamos de 20 mil euros para instalar isto tudo etc então abre-se a candidatura ok temos o projeto na escola X ok são 20 mil euros e as pessoas então os cooperantes participam ok podem ter a sua cota mínima para ser cooperante passa logo a ser naquele momento e abre na internet a possibilidade e então vais participando não interessa são minutos valores altos 40, 50 mil euros são 2, 3, 5, 7 minutos tempos incríveis os cooperantes dêem o dinheiro porque esse dinheiro que eles dão vai ser o dinheiro para adquirir todo o equipamento ser instalado e depois isso é pago com a própria produção de eletricidade ou seja e entretanto a pessoa que deu esse dinheiro vai sendo devolvida esse dinheiro mensalmente trimestralmente o período que tiver acordado e com uma taxa de juros ou seja é um belíssimo investimento que está no fundo a contribuir para um mundo melhor ok com uma energia alternativa com a pegada ecológica muito, muito menor do que seria a tradicional através de uma de uma EDP ou outra qualquer com toda a eletricidade tradicional no fundo e então é muito interessante esse projeto e tem outros também muito similares que a própria Copérnico o cooperante de Copérnico o diretor também fundaram com muito por este com participação como estávamos a chamar colaborativa no fundo onde as pessoas os cooperantes os associados os interessados acabam por colaborar e são ressarcitos desse valor e até de uma forma ok eu dei 500 até eu dei 550 mas também fiz uma coisa boa para o mundo olha aquela escola é feita tudo então isso está a crescer e tem crescido e tem tido muita aceitação é um projeto muito interessante e penso que está a multiplicar com outras ideias ainda não muito visíveis sim é um investimento da pessoa não é a pessoa coloca lá o dinheiro mas uns meses depois recebe o dinheiro de volta com uma determinada taxa até mais para a pessoa de colocar o dinheiro no banco ainda é uma taxa superior à do banco e está contribuindo por um palco positivo um projeto sustentável temos aqui outra questão que também está um bocadinho relacionado com a parte do financiamento que o Luís Gonzaga Freitas Nunes Serra pergunta se existe algum modelo ou guião para avaliar para fazer a avaliação de um projeto de ecoempreendedorismo que inclua uma parte um estudo sobre a sustentabilidade econômica e financeira do projeto ou seja um modelo que consiga avaliar com determinado projeto sim é sustentável não é mas que também é economicamente viável Sim Sabes Diana a minha resposta vai ser um bocadinho mais personalizada pessoalizada também porque eu peguei nas ferramentas tradicionais Luís naturalmente conheces um modelo de negócios um modelo de negócios é fundamental um plano de negócios não é um instrumento mais pesado mas também é fundamental um plano de marketing e de comunicação por aí e fora ferramentas muito conhecidas muito tradicionais que até os bancos pedem etc mas tem um problema algumas delas têm alguns problemas sérios que são a despersonalização a desumanização o fazer uma coisinha engraçada ou bonita para não eu peguei nestas ferramentas tradicionais standard sem inventar nada e comecei a utilizá-las com base e a fazê-las à medida de cada projeto olha vamos desenhar isto envolvendo os empreendedores para eles próprios irem conhecendo ou seja com a linguagem deles para desenharem aquilo que para eles poderia ser o seu projeto ou seja de maneira que fosse realmente o seu projeto porque por exemplo um plano de negócios que tem um peso e é muito estático etc mas é um documento que eu vou avaliar obriga-me a avaliar uma série de funções no tradicional essas funções levam-me a dizer ah pois eu tenho que ter uns recursos ou seja levar a recursos que eu não queria que eu não queria ter percebe que são muito standard que não era por ali que eu queria mas eu não eu tento criar ou seja vou tenho adaptado esses modelos sabes mais tradicionais de base adaptado à realidade das pessoas então retira-se partes metes outras mas humanizando e utilizando uma linguagem portanto acaba por ser muito personalizado porque estou com uma pessoa que aquilo vai sendo construído eu vou dar um exemplo que eu achei que foi muito interessante para mim foi bastante inovador e diferente foi um rapaz um rapaz um homem um senhor que chegou ao pé de mim e disse eu quero andar de bicicleta ops o que é que eu faço com isto ok pronto há muitas coisas que podem fazer mas ok tive que sair um bocadinho daquela caixa de alternativa ou de empreendedorismo e o que é que se pode fazer ah e quer limpar a floresta e fazer obras de ar com ela está fantástico mas que projeto engraçado isso pode ser pode ter um impacto incrível então andámos a desenhar o plano de negócios o plano de negócios sim e o modelo o modelo ficou ali muito na raiz para o meu terceiro primeiro plano onde ele com a sua bicicleta que já tinha feito muitos quilômetros veio de Paris de França para Portugal bicicleta e etc e etc então tem conhecimento profundo ele ia tentar criar uma comunidade que ia participar nestes passeios que sejam temáticos vamos lá ali pode haver uma exploração de minério perigoso pronto há questões que sejam de alguma maneira ambientais delicadas e perigosas e vamos começar a criar uma comunidade então fazendo todos os itens que um plano de negócios tradicional podia foi-se desenhando o que poderia ser que a comunidade seria esta como é que se chegaria como é que as pessoas podiam na sua bicicleta chegar como é que iam limpar a floresta que impacto isso teria que obra de arte iam produzir com o lixo encontrado e como é que iam envolver a comunidade as freguesias as câmaras etc para aquilo ter impacto e para ter impacto outras pessoas que passassem percebem que não deveriam despedá-lo do seu lixo para acontecer de uma forma proactiva e que realmente trouxesse uma visibilidade social com algo muito simples ou seja através de uma forma de soltar andar de bicicleta puxar e por aí e fazer a natureza achei fantástico devia ter um impacto muito grande então pegou-se nas ferramentas que o Luís conhece sei que conhece naturalmente e desenvolvemos-las personalizando então com a cultura que essa pessoa tem com a possibilidade essa pessoa específica teve alguns problemas com aquilo essa linguagem mas isso é sempre igual e pronto quanto a algumas questões ok bom desafio vamos encontrar aqui outra forma de lá chegar outra forma de lá mas na verdade não é assim tão diferente o que se fala muito a questão por exemplo do modelo de negócios o modelo é algo que se adapta e está ali a história a fazer com os post-it etc estás permanentemente a adaptá-la à realidade então opa quais são os nossos recursos então vamos fazer para seres bicicletas então quais são os recursos quem é que nos vai mas que recursos então ah é bicicletas ou os pneus é muitas coisas e torna-se muito engraçado porque se estrutura mentalmente até que ponto me faz sentido aquilo e que eu acho que é possível portanto é a questão do próprio empreendedor acreditar no seu projeto e por isso ele tem que o tornar formatar de uma forma possível mas sempre sempre numa margem de ai de discussão sabe de brainstorming com outros porque está a tocar momentos de diferenciação mas tem que o tornar possível e realmente uma coisa que me deixou menos satisfeita era contava com economistas que onde falhou o projeto que eles estavam a montar foi exatamente na área que eles tinham conhecimento está a ver pronto então é muito importante as ferramentas tradicionais não tem nada que assustar isso assusta a gente mete umas flores umas qualquer coisa que as torne agradável até então desde que se crie essa proximidade vamos trabalhar e vamos adaptá-las a uma linguagem que nos faça sentido então vamos criar aqui a nossa linguagem mas de base não tenho ferramentas tão diferenciadas assim um projeto pode ser engraçado querendo aqui mais um grupo de pessoas com conhecimentos também de economia etc de gestão etc criar então depois já de alguma experiência de algumas alguns destes produtos feitos então criarmos aqui um novo sistema por exemplo quando eu fiz o curso de economia social de solidária o desafio com o meu professor o orientador depois foi ok era interessante o plano de contas adaptado à realidade das organizações sabes não não tercionais as associações etc realmente falasse a linguagem dessas organizações e se diferenciasse o plano de contas sem dúvida que é super interessante depois não perdi tanto nessa foco até hoje mas sim de vez em quando criou planos necessários e adaptados àquela realidade mas não até para representar face ao Estado mas sim para representar para as suas próprias gestores diretores à própria comunidade e entender a linguagem o que é que foi bom quando veio isto quando é que isto saiu quando é que isto não deu certo então criar então em mapas com tudo isto uma linguagem que seja entendível para aquela comunidade utilizando no fundo a terminologia daquela comunidade etc ao fim de algum tempo com a ajuda de alguns colegas poder-se assim fazer ferramentas já a dizer olha ferramentas para projetos que querem criar questões de agricultura alternativas pronto então já perfeitamente naquela linguagem isto é possível fazer eu ainda não tive tempo de o fazer não tenho assim uma comunidade muito grande em algumas matérias mas acredito que em breve vou ter portanto talvez possa ser uma pessoa que nos ajude a ter resposta para essas ferramentas ou criar essas ferramentas ok Diana mais alguma questão aliás ele aqui está a questionar se depois poderá partilhar o documento e esta gravação esta gravação ficará disponível no Facebook como ele está que está em live depois esta live terminar ela fica lá guardada e ele está também a questionar se eu neste momento não vou conseguir enviar neste momento podia agora disponibilizar já mas não porque tenho que adaptar perdão eu não pensava que ia haver esse pedido mas consigo amanhã disponibilizar a organização e a organização mete nos canais pronto é possível Diana fazer assim ok até poderá ir depois lá à gravação e deixar lá o link ok eu peço que tenham mais aqui alguma questão alguma partilha que queiram fazer que me digam no chat ou nos comentários que inclusivamente eu até poderei ativar-vos o microfone e o vídeo caso queiram aqui partilhar alguma experiência vossa nesta área de decoempreendoria eu tinha aqui mais uma pergunta para o Emílio que é eu acredito que o Emílio ao longo dos anos teria acompanhado vários empreendedores ou pessoas que queriam criar o seu próprio negócio nesta área quais é que acha que são as principais dificuldades de alguém que quer montar o seu próprio projeto numa área de decoempreendorismo se é por exemplo a falta de acesso a recursos financeiros se é por exemplo a falta de conhecimentos por exemplo de gestão da própria pessoa ou a falta de profissionalização se é a falta de planeamento das atividades a falta de disciplina as competências da equipa quais é que são os principais problemas que tem encontrado para a pessoa ter o seu projeto de decoempreendorismo sabe Diana tudo o que frisaste são verdades são realidades no fundo é que qualquer projeto passa por essas dificuldades mas eu aparentemente sou um pouquinho mais lírico e quando pus as questões e apresentei porque na verdade eu acredito que 80% do que tu disseste é ultrapassado quando a pessoa acredita quando a pessoa percebe que faz sentido é aquilo que ela pode fazer e ela acredita piamente que é aquilo claro que depois vai ter que lidar com uma grande resiliência com as questões também como eu durante a apresentação falei da questão do caso português a dificuldade em Portugal claro que eu sei que se calhar tu em Inglaterra fazias num mês o que aqui em seis nem lá perto chegarás percebe então muitos jovens curiosamente diziam olha porque é que não pegas as tuas ideias não vais ali fazes e depois voltas vai ser vai ter montes de sucesso pronto não me aconteceu estou aqui eu acho que aqui que temos de estar ou que eu tenho que estar desculpa é o meu caso pessoal então eu vou tentando aqui se calhar de uma dimensão que poderia ser muito mais ampla mas acredito que vamos lá conseguir chegar principalmente com a questão da consciencialização então aquela questão que eu falei se frisei muito o desenvolvimento pessoal quando nós conseguimos chegar aí o resto vai se tornar muito mais simples porque também vamos conseguir melhor o outro e vamos conseguir encontrar os nossos recursos e as nossas necessidades neste neste ecossistema que nos vai girar sabe na nossa comunidade no nosso local habitual de estar às vezes até mesmo na internet internacionalmente mas eu acredito que a maior parte dos problemas que tu fizaste que são problemas sérios e são os problemas que mais têm de parar de qualquer projeto eu acredito que o mundo para estar a acontecer teve que ter angústias brutais porque gerir pessoas fazer isto tudo ter boa vontade etc muitas vezes pronto até arranjar tempo para é loucura é loucura então depois quem tem filhos para sustentar pronto por aí fora é realmente são pessoas heroicas sabe mas quando nós encontramos o nosso sentido nós passamos a ser heróis entramos numa outra dimensão passamos a estar conectados com o espírito maior com a energia maior e temos a possibilidade de superar grande parte dos problemas então eu além que nos tu frisaste que eu aí sim aconselho que as pessoas tentem encontrar técnicos outras pessoas que tenham mais cabeça fria ou o que for que possam ajudá-las a superar a aguentar a não desanimar mas essencialmente trabalhem primeiro a si próprios quando se sentirem isto sou eu isto sou eu olha depois aqui já este slide um bocadinho sabes a minha pirâmide empresarial meu bem-estar empresarial isto já tem muitos anos este bonequinho mas tem muitos anos também não tem muitos anos temos 10 anos mas foi logo assim enquanto eu estava a trabalhar a questão do limpar no coaching para muitos chegaram lá a questão do ok quem é que eu sou como é que eu posso como é que eu posso fazer uma coisa se eu não sei bem quem sou vou ser uma vítima de qualquer coisa mas nunca o serei eu então quando eu for eu esses problemas não vão ser problemas vão ser questões que se colocam e que nós precisamos resolvê-las e elas têm solução ou não têm então estamos no projeto errado ou estamos no formato errado ou estamos no modelo errado então vamos procurar uma maneira que seja viável estamos a perder tempo aqui e não conseguimos dinheiro ou não sou capaz ok então vou por uma processa que seja capaz mas isso eu tenho que estar muito bem comigo tem que ter autoestima autoconfiança porque sou eu o culpado eu é que não consegui eu vou chorar mas mais uma vez estou na posição do vitimizado daquele rapaz que fez a universidade e está preparado para estar numa administração ou numa direção de uma grande empresa mas não sabe o que fazer à sua vida então estas competências externas são muito importantes serem internas a acreditar por isso é que eu dizia ao Luís ou seja as ferramentas que eu uso são iguais a que todos os outros usam mas tento fazê-las com a minha imagem com a minha fotografia de alguma maneira aquilo tem que ser eu tenho que perceber o que estou ali a escrever aquilo tem que fazer sentido então se não faz assim vamos lá procurar uma maneira que faça então os maiores problemas que eu tenho sentido não são não são mesmo os financeiros na verdade não são não são as contrariedades pragmáticas legislativas etc não são então eu tenho um projeto muito engraçado de uma pessoa que eu admiro muito uma jovem que eu admiro muito está a trabalhar a questão do cânion poxa é complicado só a questão do cânion mas isto é canábis isto é droga pronto então só a questão de legislação tem que envolver o judiciário a polícia local não sei o que há antes que pode ou descompoca mas realmente e a questão das próprias grandes indústrias que podem sentir-se um bocadinho imensadas e do próprio valor acrescentado brutal em termos financeiros que aquilo pode adquirir então é preciso ter coragem para se meter numa área destas mas é lindo são plantas lindas são pessoas que adoram a natureza adoram a planta identificam-se e fazem depois tenham mais capacidade tenham tempo tenham ou não mas é preciso criar os valores que realmente a planta precisa saber como funciona como não funciona o que é o que não é depois o fazer acontecer passar para uma dimensão imagino uma produção de canham pode ter uma capacidade de exportação porque há muitos países que até aparentemente por exemplo na América Latina que são produtores não é de pronto não é de canham mas é de maconhas de muitas coisas mas não conseguem o canham no seu formato terapêutico para roupa para etc porque já está num outro formato que vai dar o canábis etc então aquilo tem um potencial em termos de exportação pode ser incrível mas para isso acontecer já temos que entrar num outro patamar muitos destes empreendedores não estão minimamente interessados porque nem querem entrar nessa parte tão competitiva de altos riscos porque também não tem a tal estrutura mas um dia que possam sentir confiança nessa estrutura vão tê-lo porque já têm conhecimento já têm literacia já estão já estão envolvidos entre os que utilizam aquilo e têm um enorme sucesso conheço pessoas falei com pessoas que se curaram campos difíceis e perigosíssimos colocam aquilo que tem que ter uma dose alta etc mas de uma forma incrível curaram superaram mudaram de vida cresceram tiveram filhos foram felizes são suas experiências incríveis então as coisas superam-se quando faz sentido e as dificuldades superam-se quando nós então temos uma comunidade temos parceiros e vamos encontrar os recursos que precisamos isso parece que eles vêm ter connosco pois ah os anjos devem estar a ajudar porque eu sou um ouvido não nós é que abrimos as portas e acreditamos o suficiente para que eles possam acontecer nem sempre é fácil há dias difíceis às vezes estamos inspirados outras vezes não estamos mas temos que ter confiança em nós e depois disso ter confiança nos de proximidade e por aí a forma então a experiência própria os projetos que eu vi realmente ir um pouco abaixo foram os que as pessoas não estavam tão bem preparadas não confiavam tanto naquilo que acreditavam não era bem aquilo na verdade não e começaram a perder um bocadinho aquele sentido do respeito sabe porque ah eu agora vou ser terapeuta e depois na verdade eu não tenho tanta capacidade assim porque eu propriamente internamente ainda preciso desenvolver coisas para poder ser um terapeuta daquilo daquele nível e se calhar não desenvolvi as competências não fiz o suficiente então vou ter hérnia de experiências que não vão ser agradáveis se eu for um bom terapeuta se tiver o respeito a sensibilidade de saber quais são os meus limites até onde eu posso ir etc etc e depois começar a lidar com uma comunidade eu vou encontrar caminhos e formas e uma comunidade mesmo terapêutica que vai permitir e muito mais ou menos agiscar muita gente e apoiar muita gente a conseguir equilíbrio e estamos num momento que com estas crises sociais que estamos a viver este ano vai ser preciso muito apoio de terapeutas para retomarmos a um equilíbrio psíquico e por aí fora e social e relacional viável porque as pessoas estão muito em baixo estão muito descrentes estão muito estão a viver o medo e é horrível permitir que as pessoas estão a viver nessa fase porque vão alimentar o que não pode ser alimentado então vão se basear e vão apoiar valores e coisas para que pronto a consciência apaga o seu medo apaga a consciência apaga a capacidade de decisão o discernimento o ético o correto então é fundamental primeiro eu perceber o que sou capaz e depois aqui se eu agora já não sei se ainda tinha esta pirâmide hoje com esta mesma ordem mas logo de seguida então começa a agir e nesta ação devo encontrar o respeito por mim e pela natureza portanto todo o ecossistema e então isso começa a tirar-me a realizar-me pelos outros então aí já é um sentido de que eu estou no mundo mas estou muito acima dele o que eu faço já não é para mim é para a comunidade é para o todo ok? eu já estou num nível que já não preciso de sobreviver eu preciso de viver para fazer bem à minha comunidade mostrar o quanto pode ser boa pronto mas isto são as minhas crenças e não delírios necessariamente na realidade do dia-a-dia nós tropeçámos em antecipações acho que a Diana frisou todas elas são garantidas mas lá está devemos então preparar-nos e preparar uma comunidade porque sozinhos há projetos que são feitos sozinhos mas os dias correm na realidade que se vive numa era aquariana em termos astrológicos ou seja nós estamos num mundo precisamos da comunidade do outro então fazer coisas em comunidades é maravilhoso é delicioso deixa toda a nossa biologia a funcionar um pouco melhor e é possível acontecer é muito difícil e na cultura portuguesa eu até acredito que a cultura portuguesa tem uma raiz social e cooperativa mesmo mas na prática ainda não conseguimos pôr em prática ou seja no dia-a-dia nós sentimos muito receio vive-se muitos medos o outro se tiveram um negócio eu preciso ter outro sócio não quero já me dei mal então é muito difícil ah não eu entrando numa organização e para a direção que horror já tive problemas então esta é uma cultura que nós temos por um sei lá penso que é pós 25 de abril e pronto há muitas coisas que ainda curiosamente ainda estão maturadas além dos 40 e tal anos que se passa já numa dita democracia então já era normal que nós estivéssemos muito mais disponíveis e maduros para algumas coisas eu acredito que até estamos no nosso índice mas temos que pôr em prática temos que sair cá para fora para além dos jovens que já o vejo a fazer com uma naturalidade incrível mas também os menos jovens tanto toda a comunidade tem que chegar lá e tem que partilhar valores porque se os menos jovens não partilharem valores os jovens têm que andar a perder muito tempo com coisas necessárias e por aí a fora portanto é um trabalho comunitário então o que eu não consegui ainda encontrar assim em larga escala é a compreensão é a partilha e é esta aceitação do outro é esta superação do medo sustentável como é óbvio não é mandar-me de cabeça se eu sei saber o que estou a fazer é porque já tenho confiança em mim para saber que se não der certo posso confiar-me naquele posso dar um passo atrás estou seguro alguém vai me dar a mão pronto isto é uma segurança que nós ganhamos com o nosso desenvolvimento com o nosso crescimento pessoal ok desculpa Diana eu se calhar as pessoas gostavam que eu fosse muito mais pragmático com nomes e coisas mas às vezes é uma questão de princípio se eu for demasiado pragmático eu se calhar vou tentar copiar um projeto não acho sentido que nós copiemos nada nós vamos copiar mas depois começarmos aquilo que somos e fazemos aquilo que somos então vamos identificar se esta é que perna eu posso falar em coisas por exemplo tenho uma empresa a Cristina Siop que é uma empresa trabalho com brinquedos e brinquedos dentro da questão antroposófica pronto a questão antroposófica e na educação Valdor ok e é incrível porque são brinquedos que têm muita ética por trás são valores não nada acessíveis muito pelo contrário mas um brinquedo aquele ao ser feito é feito com uma dignidade incrível com materiais incríveis é respeitado toda a comunidade todas as partes interessadas daquilo os funcionários dessas empresas têm direitos e regalias únicas de respeito humano etc para a comunidade eles apoiam portanto então tem que ter mesmo valores diferenciados porque compras um brinquedo daqueles aquilo é para a vida toda e dá para o net porque são muito bem feitos respeitando todos os materiais toda a natureza então é uma empresa que para mim é fundamental claro que tudo isso está bem mas é pronto lá está mas são opções que eu tenho que ter as opções de consumo eu tenho que ter não eu prefiro comprar uma coisa que custa consequência aquilo dura um dia e aquilo vai me trazer coisas nocivas eu sei que as crianças tiveram azar mas eu não não é porque se eu conseguir juntar um pouco mais e comprar uma única coisa eu vou poupar muito mais então esta consciência tem que ser desenvolvida para se entender o que é que nós temos que fazer uma das grandes preocupações que eu fui tendo quando comecei esta área associativa etc foi as questões da educação ou seja foi perceber que esta falta de preparação da maior parte da sociedade das pessoas e dos nossos responsáveis políticos sociais empresariais etc foi dizer é importante nós voltarmos à questão da educação e começar tudo isto nas crianças ou seja o modelo educacional não está adaptado à realidade dos adultos ou seja na creche no jardim de infância no primeiro ciclo na universidade não está adaptado então temos que repensar muito isto então acabei por me ligar e aproximar-me de comunidades educativas escolas etc tentando introduzir outras formas não ser na minha área mas procurando para ser tentando introduzir áreas de educação seja Valdor seja o que for seja Memes pronto é coisas que importa muitas que são já um misto vão procurar saber em questões pedagógicas nós temos pedagogos até portugueses que têm trabalhos incríveis a Irene Lisboa que é da Arruda de Gino tem um trabalho incrível muito pouco conhecido mas super incrível temos pedagogos brasileiros incríveis temos atuais projetos com incríveis são comunidades incríveis de educação e que têm vindo-se a desenvolver e que de vez em quando dá errado mas lá está são as pessoas são as pessoas portanto é um desenvolvimento feito com pessoas e em pessoas e em comunidade então às vezes não dá certo às vezes as pessoas fraquejam às vezes as pessoas têm problemas têm dificuldades e então em grupo quando não está bem sustentado isso não é fácil então o meu conselho principal é eu estou preparado eu sinto preparado isto eu sinto capaz agora vou procurar uma comunidade de pessoas que também queiram e que vão essencialmente possam ser complementares aos meus dotes aos meus saberes que possam me dar uma maior visão maior riqueza estar sempre em permanente brainstorming perceber o quanto podíamos estar melhor podíamos fazer melhor ter a humildade coisa que nunca se pode perder nesta vida seja em que aspecto for ter a humildade de perceber até onde eu consigo ir até onde sou capaz defender o que eu acredito e as minhas visões e perceber quando não estou correto ou quando podia estar melhor então isto é fundamental quando temos isto o resto vem as questões financeiras também vem não vem dinheiro vem não sei o quê mas acredita que ou eu acredito que nós conseguimos resolver o problema do dinheiro tem-se resolvido tem-se resolvido com criatividade o caso que citaste muito financeiro até mesmo da Coperno foi criativo é muito interessante tem pessoas que entendem questões bancárias pronto tem sustentação aquilo está bem pensado não sei o quê deu certo e tem dado muito certo e tem trazido respostas para comunidades já não só públicas mas licenciamento públicos para poder ter um melhor desempenho em termos de menor pegada de carbono estarem muito mais sustentáveis e terem atitudes realmente ambientais corretas a Wake Seed está inserida numa junta de freguesia que é de carnida em Lisboa que é uma ecofreguesia portanto já conseguiu ganhar o título da ecofreguesia porque se distingue por uma série de ações contra uma série de resíduos que pode já ser considerada uma ecofreguesia e tem o seu plano de ação ainda temos ali uma carrinha que não é vamos tentar então conseguir uma carrinha de substituição que seja híbrida elétrica qualquer coisa que possa realmente levar o problema e diminuir o impacto ambiental gradualmente mas passo a passo vai conseguir vamos tentar então com a Espanha estes lados vamos então se está permanentemente nesta luta porque tem esta preocupação está inserida numa zona de Lisboa que é curiosa porque é atípica porque tem uma classe alta grande e ao mesmo tempo tem os maiores bairros sociais que são conhecidos na Europa ou ao que percebe esta tecnologia portanto tem ali uma realidade muito interessante tem um grande trabalho de apoio junta-se com muitas associações para haver um grande trabalho de capacitação de apoio a estas comunidades e de as trazer de integrar num mundo sustentável equilibrado e de respeito nos países portanto acho que são esses projetos que têm que ser evidenciados também sem dúvida têm que ser reconhecidos eu posso mandar o que Luís estava a pedir também mandar uma lista de projetos engraçados divertidos e que têm sucesso e que têm feito a diferença e podem ser uma inspiração também posso divulgar essa matéria também Diana mais questões? Eu não tenho mais mais questão e aqui também voltar aqui ao chat também não temos aqui mais nenhuma mais nenhuma mais nenhuma questão dos dos nossos participantes Ok então queres que eu avance um pouquinho mais? É sim claro sim estava aqui a ver não mas estes já eram comentários anteriores já falámos sobre isto Ok mas Diana fica à vontade sempre que houver alguma entrada alguma coisa ou mesmo que tu queiras-te mais participativo agradeço está bem? Vai para as questões tu tens muita sensibilidade nestas matérias podes-me ajudar a fazer uma apresentação bem menor de certinho Não muito bem obrigada Muito obrigado também Se tiver aqui mais algum comentário das pessoas que nos estão ouvindo Ok tudo bem Ok então olha eu agora estou com um slide que aparentemente tem duas duas imagens contrárias disparas mas não são aqui a intenção são mas não são aqui a intenção é quando tem lá a frase ser com os outros realização do projeto é ok se calhar temos que arrancar arrancar para este projeto com alguma ambição com alguma pressa aqui não é competitividade como lhe aparentemente é a necessidade de nós corrermos para algo e para realmente chegar então ao sítio onde vamos encontrar a nossa comunidade a nossa capacidade até de uma forma global podemos levar o nosso espanho o nosso projeto eu conheço um projeto muito pessoal mas muito pessoal em termos de finalidade no fundo é uma casa com espaços que respeitam a natureza casas bem secas a energia solar e eólica tem um impacto ambiental quase mínimo vive famílias com crianças pequenas e recebe faz muitos eventos do retiro de silêncio do desenvolvimento pessoal etc questões artísticas questões de agricultura ou seja que permite até mesmo que famílias ou pessoas ou jovens o que for de estarem nesse espaço partilhar esse espaço no mundo do tempo e aprender como se pode viver de uma forma diferente mesmo em família e ter um projeto sustentável alimentar os filhos dar escola aos filhos por essa intenção ok acesse a todos os recursos ditos sociais sem qualquer falha entre aspas sem qualquer falha pronto porque de sustentação estão outros valores e as pessoas que vão para esses projetos se realizam são muito felizes geralmente não sentem a necessidade de muita tecnologia pelo contrário tem que haver ao longo do dia vão um bocadinho trabalham fazem o mundo e conseguem perfeitamente gerir o seu tempo ter uma aprendizagem muito grande como viver porque as pessoas perderam um pouquinho como é que se vive eu não sei plantar-se um dia deixar de haver supermercado o que é que eu faço a minha vida como é que eu vou plantar as coisas pronto então onde é que vem a água como é que eu posso limpar a água tudo isso então ali temos um espelho como se pode viver como se pode estar na natureza ter uma produção fazer parte deste mundo produtivo se quisermos chamar assim da pior maneira e fazer um projeto engraçado portanto estes projetos conheço alguns e tem este cariz de poder ser um caceteiro portanto é um estudo que as pessoas podem estar ali experimentar vivenciar e trazer e replicar perfeitamente que ideia é esta nós começámos a replicar perfeitamente o que se passa no nosso pequeno país para um país muito maior ok então esta corrida inicial que deve levar esta partilha generalizada é muito é muito importante nós entendemos que devemos sempre começar por nós pela família que vai dar neste empreendedorismo nesta profissão pode-se chamar assim nesta sociedade integrada numa sociedade que vamos a fazer algo que vai ser recompensado por aquilo que para os outros e para os outros ok então isto acho que é um trabalho fundamental para que se possa obter então um mundo mais sustentável mais agradável e que seja bonito para nós habitarmos porque eu pessoalmente deixo viver numa casa muito desorganizada e muito feia e muito suja e muito mal cheirosa por isso sinto-me tranquilo se conseguirmos em conjunto todos um pouquinho a fazer o que sabe o que pode tornar isto um pouquinho melhor isto desculpe tornar toda a nossa casa com todo o respeito que ela merece e todo o carinho realmente uma casa simpática agradável para a nossa vida acho que isso é muito importante eu aqui meto um slide mais para criar um pequeno desafio não acho muita graça o slide mas pronto é um slide que reforça um bocadinho aquela história de responsabilizarmos a nós próprios e não necessariamente dos outros da sociedade que fala aqui dos princípios do universário da responsabilidade social da redistribuição ok nós não vamos ter um mundo com equidade e com respeito etc enquanto não conseguimos todas as nossas organizações sociais etc se adaptem à nova realidade portanto eu não quis eu comecei com a área artística comecei com o piano com a banda com a música devido a questões das minhas procuras familiar fui para a contabilidade a sequência do meu pai que também estava na área da economia contabilidade depois segui por aí depois comecei a descobrir estes mundos depois olha embaracei-me nisto tudo e nunca quis abandonar entretanto porque sempre pensei ah preferia mais questões humanas eu queria ser artista pá de vez enquanto tem estas coisas também mas fui sempre mantendo porque achei que podia fazer algo que fosse útil também à nossa sociedade eu penso que através de uma contabilidade através de uma uma gestão de um projeto através de gerir a economia de uma entidade se pode realmente fazer essa diferença e se pode fazer essa diferença também nessas instituições sociais quando se pensa em umas finanças ativas ou numa segurança social ou onde esteja tudo por aí autoridades de trabalho pronto então causam-nos algum impacto negativo principalmente estes empreendedores e começam a ver as obrigações 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 são tantas que geralmente ou desistem não desistem não tem grandes oportunidades mas de qualquer maneira há formas de se ir fazendo um trabalho sempre com as duas setas ambivalentes ou seja temos que começar a mudar em nós e então vamos mudando a sociedade de pequenininho gradualmente vamos ter muitas instruções mas vamos ter sempre qualquer coisa que façamos qualquer coisa que se faça a vida é assim mesmo portanto nós temos que ir para levantar e para crescer então até tanto parado a gente cai quanto mais se queremos andar e seguir os nossos caminhos então de alguma maneira mas são valores que também não podemos descurar a questão da redistribuição a questão do respeito dos valores mínimos das pessoas dos cidadãos de garantir esse apoio nessa comunidade local e há muitos projetos que têm isso em respeito portanto por exemplo os projetos da agricultura que já existem e que procuram de alguma maneira garantir que o produtor ao longo de todo o ano tenha o seu sistema tenha produção ou não tenha é incrível porque pronto está estudado também posso partilhar etc mas são projetos que têm a preocupação de dizer não este senhor produz ele contém muito dá muito contém pouco está pouco mas temos garantido ele está a trabalhar para nós temos garantido isto é uma forma contrária de substituir dos governos economistas para o social subsídio etc na própria comunidade então quando nós estamos a dar vamos estar a receber porque é um ecossistema isto vai-nos trazer as faltas que temos tido e os momentos difíceis que temos tido então toda a gente conhece semelhadamente o banco do tempo é um belo exemplo de como fazer algumas coisas podemos extrapolar o banco do tempo para outro tipo de bancos falem do Zé mas também que possam realmente esta partilha esta troca porque todo eu sou energia todo eu sou troca sou saudade e para isso sou a sua troca se receber e se der então podemos salvador dar os princípios democráticos descentralizados da administração pública se também conseguimos ter uma atitude correta eu em alguns workshops conheci algumas pessoas que traziam projetos estes especificamente em Espanha que estão em comunidades que dizem não ali não há IVA não há impostos não entra não entra os espectadores ali não há nós fazemos tudo que geramos recursos geramos o nosso sem qualquer imposto não entra lá ninguém pronto eu acho que de alguma maneira para o nosso mundo mudar para nós podermos ser relacionados com os problemas que estamos a ver neste mundo o fim do nosso planeta por questões ambientais por toda a estrutura que foi criada há alguns tempos então acho que precisamos um pouco mais do que estas comunidades eu acho que elas são uma forma são um estágio para nós aprendermos qualquer coisa que deve ser trazida cá para fora para o mundo em geral seja modos de viver em família em sociedade diferenciada e respeitamos seja em comunidades que realmente sabem produzir suas coisas mas temos que encontrar formatos de trazer para o mundo tradicional para as cidades para os Estados Unidos para qualquer parte do mundo então é importante não ficarmos só fechados no nosso projeto no nosso pequeno projeto até se pode ser sustentado como pequena comunidade local mas é importante depois também trazermos ao mundo explicar ao mundo que é possível que se pode fazer pouca coisa que seja pode ser feita pronto eu aqui se não houver nenhuma outra questão acho que o nosso tempo está também a ficar um pouquinho em cima e vou tentar abreviar um pouquinho mais é agora ou nunca é agora ou nunca é agora ou nunca não e depois se for preciso podem mandar questões que eu tentarei dentro da minha possibilidade de responder mas pronto este slide no fundo não traz nada novo fala destas questões sempre que há uma dita crise crise que estamos a falar há muitas crises emocionais psicológicas há esta pense que é financeira e económica e se desenvolve muito esta necessidade de nós fazermos por nós não estar à espera do outro esta questão do tradicional todo este mundo financeiro que é digital que é zero pode ser trabalhado pode ser trabalhar no terreno com as crianças com finanças alternativas com um crowdfunding com N questões que se podem trabalhar e desenvolver e trazer realmente um mundo muito mais sustentável eu acredito muito nisto e tenho visto ao longo destes últimos 10 anos que é possível e está a ser feito curiosamente então relembro só não é bem relembrar é reforçar que realmente a questão de trabalhar em rede estas ideias que nós fazemos quando estamos numa rede quando estamos com o outro 100 ideias muito melhores muito mais possível de acontecer até porque nós vamos precisar dos outros e aqui já vai acontecer porque os outros estão envolvidos não toda esta complexidade como plano de negócios que falámos que pode ter e esta dificuldade mesmo de realizar um negócio porque mete qualquer um com a cabeça assim é máquina autêntica deve ser feita quando é feita em partida cada um faz uma coisa e cada um faz o que tem que está a fazer de melhor e a coisa acontece com naturalidade diz que haja responsabilidade de cada um dos elementos que está a fazer então no fundo é preciso pensar tudo é preciso fazer aquele negócio mas deve ser feita de uma forma já estruturada com várias pessoas capacitadas para o fazer isto para garantir que há e fundamental para esta sociedade para este futuro que haja ética esta é uma palavra que nós devemos refletir muito muito mesmo não é moral é ética e tudo o que a pode envolver e pode respeitar portanto se não houver realmente integridade transparência o respeito e a responsabilidade dela pronto se não houver isto não é possível acontecer não vai ser e vamos cair em erros e erros e o mundo pode não ter tempo para esperar que nós cheguemos cá então isto pode trazer este comércio justo que no fundo é esta partilha entre todos que seja equitativo e justo ok pronto então daí eu acredito que com essa atitude correta vamos poder ter um pouquinho que estas imagens refletem a partilha e cuidado o respeito o amor o amor que é base no fundo da vida e da relação entre todos nós essa maravilha de estar vivo e poder ser feliz e poder oferecer e receber coisas deliciosas e menos que nós não podemos esperar e sentimos tristes cansados e nesse momento aparece alguém que nos salve então é um pouquinho isto é sermos felizes e realizados da nossa maneira ok então o último slide que reforça essa ideia e procura comunidades ecossustentáveis familiares partilha de bem-estar ok e muito esta questão que eu agora já não tenho tempo a falar que é do florescimento humano mas que no fundo é um bem-estar elevado onde incorpora nesse bem-estar também a questão da cidadania do respeito e do entendimento social que é fundamental para poder haver realmente um mundo equilibrado natural e possível de ser vivido também que é muito interessante se nós pudermos estar nessa vida por último deixo o meu e-mail que às vezes não é fácil porque tenho aquela quantidade brutal mas sempre possível tentarei partilhar convosco o que poder partilhar por já fico por mandar aqueles planos algumas entidades os slides entre as entidades inspiradoras e pronto e dou determinada a minha apresentação se não houver nenhuma questão de outro e estou à disposição Muito obrigada pela sua intervenção Emílio obrigada também por todo o tempo que esteve aqui connosco eu apenas para terminar a sessão recordo apenas que nós temos aqui o Festival O Mundo LX a decorrer até o dia 17 de outubro e podem consultar outros eventos que nós temos a decorrer tanto online como presencial em Lisboa no site omundo.pt onde podem consultar a programação completa Muito obrigada e boa noite a todos Boa noite e obrigado também Muito obrigado